Muito bom dia pra você que a partir de agora também passa a assistir o nosso Jornal da Manhã, começa a nossa transmissão por imagem, seja sempre bem-vindo, estamos no ar pelo Facebook, pelo YouTube, no canal Jovem Pan News, pelo streaming do nosso site, não faltam caminhos pra você acompanhar o nosso Jornal da Manhã, vamos juntos até as 10 horas, trazendo pra você as principais notícias do dia. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2019, nesse momento 19 graus aqui no alto da Avenida Paulista, vamos saber como é que fica o tempo ao longo do dia, a previsão hoje com a Desirrebrante. Tem uma massa de ar seco tomando conta do centro e sul do Brasil e o sistema impede a formação de nuvens de chuva, mas ao mesmo tempo tem uma frente fria que avança pela costa do sudeste e o sistema faz da quarta-feira um dia de bastante nebulosidade, chuva e temperatura em declínio, principalmente entre a capital paulista e o litoral. No interior, sobretudo no oeste do estado, tem previsão pra algumas pancadas de chuva, mas é algo localizado com baixos acumulados e de forma passageira. Quanto à temperatura, ainda deve fazer calor no interior, mas na capital paulista, por causa do aumento da nebulosidade, da chuva e da mudança também na direção dos ventos, a máxima hoje não deve passar dos vinte e cinco graus. Amanhã, quinta-feira, vai ser mais um dia nublado, com chuva a qualquer hora e a temperatura vai diminuir mais um pouquinho, a máxima não deve passar dos vinte e três graus. Mas tudo indica que na sexta-feira essa frente fria vai embora, o sol devagarinho volta a aparecer e aí a temperatura volta a subir, especialmente no fim de semana. Quer saber mais da previsão pra sua cidade e pra todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirrebrante da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis. Agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Empresários da indústria que estiveram reunidos com o presidente Jair Bolsonaro, com os ministros Paulo Guedes da Economia e Onyx Lorenzoni da Casa Civil, receberam a informação de que uma série de medidas para desburocratizar a economia deverão ser anunciadas nas próximas duas semanas. Um revogaço de medidas que atrapalham a produção. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Texto e Confecção, a Abit, Fernando Pimentel, a Casa Civil está costurando o pacote que prevê a retirada de normas por meio de decretos presidenciais. Não é preciso apenas podar o entulho burocrático, mas evitar que novos surjam e gerem custos para as companhias. É uma agenda de todos os dias, mas que vale a pena e que afeta a todos nós como empreendedores, disse. Já a Secretaria de Produtividade do Ministério da Economia estuda sair com medidas de microeconomia e regulatórias para melhorar o ambiente de negócios. Eis aí uma pauta que merece total apoio. O Brasil precisa, com urgência, de reformas macro e microeconômicas. A parte macro, como a reforma previdenciária ou tributária, pode estancar a sangria fiscal do Estado e melhorar a questão do custo Brasil. E com isso gerar um clima favorável aos investimentos, com redução da taxa de juros e expectativas melhores para a economia à frente. Já as mudanças micro vão melhorar justamente o ambiente de negócios, que o Brasil está na rabeira do ranking do Banco Mundial. Retirando amarras estatais que impedem ganhos de produtividade do setor privado. O Brasil é como um prisioneiro com duas bolas de chumbo presas aos pés, a carga tributária complexa e elevada de um lado e a alta taxa de juros do outro. E uma camisa de força segurando as mãos, que é a burocracia asfixiante, quantidade excessiva de regras e normas. E ainda querem que esse prisioneiro corra contra chineses e indianos na corrida da globalização. Tal metáfora já foi inclusive usada pelo ministro Paulo Guedes numa palestra. Ele entende perfeitamente o que está em jogo e o que impede o nosso avanço. Passou da hora de se criar essa agenda positiva de reformas. Essa é nossa prioridade. Não picuinhas desnecessárias nas redes sociais, que geram likes e barulho, mas pouco avanço. Se tais mudanças de fato ocorrerem, nossa economia finalmente poderá deixar para trás os voos típicos de galinha e embarcar num crescimento sustentável. Deixem o homem, no caso Guedes, trabalhar. Se o presidente e o congresso ao menos pararem de atrapalhar tanto, teremos uma chance boa de recuperação. Sete horas nove minutos. Repita. Sete e nove. A informação do repórter Tiago Muniz. O Vale do Anhangabaú ficou tomado por milhares de candidatos em busca de emprego nesta terça-feira. Mais de 15 mil pessoas fizeram fila para participar de um mutirão de vagas promovido pelo Sindicato dos Comerciários e pela Prefeitura de São Paulo. O primeiro a chegar foi o cozinheiro Bruno Coutinho Dias, às nove da manhã de segunda, para tentar ficar com um dos seis mil postos de trabalho disponibilizados. Vivendo de bicos há quatro meses na cidade, o capixaba de Vitória veio à capital paulista procurar um futuro melhor. Sou cozinheiro, mas também estou aberto a outras vagas, tanto é que aí na feira de empregos eu vim para procurar outras vagas também. A que aparecer eu estou pegando, porque o principal é trabalhar, né? Para ter dignidade e lutar, correr atrás dos sonhos. Passando o viaduto do Chá e andando até o cruzamento com a Avenida São João, era possível chegar até o fim da enorme fila. Lá, encontramos a recepcionista Priscila Neves Ramos. Ela e o marido procuram emprego há mais de um ano. Está difícil. Um dia ajuda a família de ajuda de um lado, a outra família ajuda do outro. É assim. Vico, vocês têm conseguido pelo menos? Por enquanto também não. Estamos atrás de tudo que a gente achar, a gente vai fazer. Mas por enquanto está difícil. Muito difícil. Nesta terça, o dia foi dedicado à distribuição de senhas para que os candidatos sejam atendidos ao longo dos próximos dias da semana. A partir de quarta-feira, não há mais inscrições. Apenas as entrevistas com os participantes já agendados. O presidente do Sindicato dos Comerciários diz que já esperava que um grande número de pessoas comparecesse. Ele só não esperava que fosse tanta gente. Por isso, Ricardo Patá afirma que os atendimentos serão estendidos, sendo realizados nesta semana e também na próxima. Todas as pessoas que estão na fila, todas elas vão ser atendidas, mesmo que nós tivermos que ampliar o número de dias e é o que faremos. Com certeza, com o número de pessoas que aí estão, vai ser necessário dez dias para que a gente possa dar vazão à quantidade de pessoas que estão pleiteando um trabalho, um emprego. As principais vagas oferecidas são de operador de telemarketing, operador de caixa, atendente e vendedor de loja. O Centro Paula Souza e o Senai também vão oferecer cursos rápidos de qualificação nas áreas de almoxarifado, estoque, vendas, maquiagem e atendimento ao cliente. A justiça negou na noite desta terça-feira um pedido feito pelo Ministério Público para que a Prefeitura de São Paulo interditasse pontes e viadutos da cidade em situação de risco. A decisão assinada pelo juiz Otávio Tocuda determina o processamento da ação civil pública, mas não considera necessária a restrição na circulação de veículos. O pedido foi feito no último dia 12 de março pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. Sete horas, treze minutos, sete e treze. Entidades contestam o entendimento do STF. Marcela Lorenzetto. Entidades defendem a atuação de juízes federais e do Ministério Público na Justiça Eleitoral. A manifestação ocorre após o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a competência para julgar crimes ligados a delitos eleitorais. No começo da semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, anunciou um pedido para que os magistrados atuem em casos conexos nas duas esferas do Judiciário. A minha proposta é de que seja o juiz federal tenha jurisdição eleitoral plena, mas deste modo, com esta proposta, os processos conexos que seguiriam para um juiz de direito com função eleitoral permaneceriam nas varas federais que passariam a ter atribuição eleitoral. Seguindo a linha de DOD, a Associação dos Juízes Federais do Brasil defendeu uma alteração legislativa que preserve a competência dos magistrados para julgamentos de crimes comuns ligados aos delitos eleitorais. O presidente da AJUF, Fernando Mendes, esclarece que a entidade quer contribuir com um reforço estrutural. Ocorre que muitos crimes conexos são crimes de competência da Justiça Federal por provisão constitucional. Se a Justiça Eleitoral passará a julgar esses crimes, é natural que os juízes federais também possam atuar na Justiça Eleitoral. A nossa proposta é de reforço estrutural da Justiça Eleitoral. Nós não temos uma proposta de exclusão do juiz de direito. O que nós queremos é contribuir e, em parceria com o juiz de direito, criar uma nova estrutura da Justiça Eleitoral para que ela possa fazer frente a esse novo desafio. Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República também defendeu o reconhecimento da igualdade de condições entre os juízes federais e estaduais para a jurisdição eleitoral de primeiro grau. 7 e 15. Repita. 7 e 15. Uma moto voadora começa a ser vendida por 380 mil dólares antes mesmo de ficar pronta. Reportagem do Vitor Moraes. A empresa americana Jetpack Aviation anunciou a produção da primeira moto voadora. Isso mesmo, você não ouviu errado não. Uma moto que voa. Chamado de speeder, o modelo pode ser encomendado pela internet por 380 mil dólares. Valor equivalente a um milhão e meio de reais. Os fabricantes trabalham no desenvolvimento de motos voadoras baseadas em drones. Em Dubai, por exemplo, a polícia local participou de testes com um modelo similar feito por russos. O modelo ainda está em fase de teste. E para fazer a reserva, o interessado precisa desembolsar 10 mil dólares e depois pagar o restante da quantia. Ainda não há um prazo definido para a entrega das primeiras unidades. Com quatro turbinas, a diesel ou querosene, a moto pode ultrapassar os 240 quilômetros por hora e chegar à altura de 4.500 metros. Sua autonomia varia de 10 a 22 minutos. Ao contrário dos carros que podem voar, essas motos não possuem pneus e rodas. Ou seja, só são feitas para voar e não rodar em estradas. Veículos de 4 rodas e capazes de voar também já estão à venda no mundo. E são apontados por autoridades como possível solução para problemas de transporte. O objetivo é diminuir o assédio sobre os consumidores mais velhos, que se torna o alvo da procura incidível. Existente das instituições financeiras. Em entrevista a Vitor Brown, o diretor executivo do PROCON de São Paulo, Fernando Capês, afirma que as reclamações feitas por esse motivo dispararam nos últimos meses. Eles são assediados de todas as formas. Nas filas, em casa, no supermercado, aonde eles vão, existem equipes das instituições financeiras prontas para seduzi-los, a contraírem empréstimos que muitas vezes eles não precisam. O diretor executivo do PROCON de São Paulo, Fernando Capês, acrescenta que a fiscalização sobre as instituições financeiras caberá ao Banco Central. O advogado Arthur Rolo diz que nos três primeiros meses depois da entrada no INSS, o empréstimo fica proibido, mesmo com o pedido feito pelo cliente. Também naqueles primeiros 90 dias da inclusão, o aposentado pensionista não vai poder sequer realizar o crédito consignado. Se ele quiser ir até um banco, buscar um banco para fazer o crédito consignado, ele não vai conseguir. Para o advogado Arthur Rolo, as novas regras são bem-vindas e vão ajudar a diminuir as fraudes. As mudanças foram publicadas pelo INSS em 31 de dezembro do ano passado, com prazo de 90 dias para entrar em vigor. 7,18. Repita. 7,18. A informação de Marcelo Matos. Olá. Faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cresce 15,8% em fevereiro, sobre 2018. E consumo interno sobe 27%, numa sinalização de ânimo no investimento produtivo do Brasil, explica o presidente da BIMAC, João Carlos Marquezã. Nós entendemos que ainda é muito difícil dar um número, mas será positivo. Esse ano será focado muito mais no mercado interno do que no mercado externo. E nós entendemos que o crescimento deverá ser por volta do que foi o ano passado, em torno de 7%. Faturamento da indústria de máquinas somou 6,5 bilhões de reais em fevereiro. No primeiro bimestre, a receita do setor atingiu 11,8 bilhões, uma alta de 10% sobre o mesmo período do ano passado. Uma militar brasileira que serviu na República Centro-Africana, em uma força de paz da ONU, vai receber o prêmio de defensora militar da igualdade de gênero, segundo informou a organização nesta terça-feira. A capitão de corveta, Márcia Andrade Braga, oficial da Marinha, na missão das Nações Unidas de estabilização multidimensional e multidimensional integrada na República Centro-Africana, receberá o prêmio diretamente do secretário-geral da ONU, António Guterres, durante uma conferência que ocorrerá na sede da ONU em Nova Iorque, na sexta-feira. Criado em 2016, o prêmio reconhece a dedicação e o esforço de um soldado na Força de Paz em promover os princípios da resolução de segurança da ONU. A brasileira, Márcia Braga, disse que está muito orgulhosa de ser solucionada e que as missões da ONU precisam de mais mulheres nas missões de paz para que as mulheres locais possam falar mais abertamente sobre as questões que afetam as vidas delas. E uma outra informação, o secretário de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo, José Castro, entregou o cargo na tarde desta terça-feira, depois de denúncias de problemas em contratos milionários da Prefeitura com a ONG responsável por sete dos 19 CTAs da cidade de São Paulo, que são os Centros Temporários de Acolhimento. Segundo reportagens que analisaram contratos, planilhas e documentos da ouvidoria do município, a Associação Cultural Nossa Senhora das Graças recebeu, de setembro do ano passado até março deste ano, quase um milhão de reais só para cuidar de um CTA. Ao longo dos cinco anos de contrato, serão mais de 50 milhões de reais. O problema é que a ONG não oferece o mínimo de higiene aos homens e mulheres, muitas vezes moradores de rua, que procuram esses CTAs. O secretário José Castro disse que pediu demissão, alegando que não concorda com a precarização da assistência social na Prefeitura de São Paulo. Sete horas, vinte e um minutos, sete e vinte e um. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne com governadores. A informação que chega de Brasília, a reportagem da Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria sinalizado ontem a governadores reunidos aqui em Brasília com a possibilidade de antecipar receitas aos estados, como forma de ajudar aqueles com a situação financeira mais complicada. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, explicou que seria a antecipação de recursos, por exemplo, de privatizações. Seriam antecipados recursos da União e até mesmo do BNDES. O governo também sinalizou com a possibilidade de dividir com os governadores os recursos da chamada sessão onerosa do pré-sal. Mas nesse caso, a condição imposta pela União seria a aprovação da reforma da Previdência. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defende a aprovação da meta-aérea, inclusive como forma de ajudar no processo de recuperação fiscal dos estados. Ele, no entanto, sinalizou dificuldade, inclusive, para garantir apoio da própria bancada no Congresso Nacional. Os governadores dependem mais dos deputados federais do que os deputados federais dos governadores. Mas nós podemos ajudar. As bases eleitorais dos deputados estão nos estados. E se os governadores também se empenharem em apoiar os deputados federais, juntamente com os deputados estaduais, tenho certeza que nós podemos ajudar a melhorar o desempenho dessa base do governo. O governador de São Paulo, João Doria, se mostrou mais otimista. Disse que haverá, sim, uma articulação com a bancada do Estado dele. Defendeu a necessidade de prudência nesse momento. E é isso que nós temos que promover nesse momento. Diálogo, equilíbrio, bom senso e serenidade. O Palácio do Planalto trabalha para que a reforma da Previdência caminhe lado a lado com a proposta de combate à corrupção do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A avaliação, no entanto, é que cabe aos parlamentares definir o passo a passo das propostas. Hoje, o ministro Moro vai à Comissão de Constituição e Justiça do Senado falar exatamente sobre o pacote de medidas de Brasília. Luciana Verdolim. Jovem Pan, pela reforma da Previdência. A palavra do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Há pelo menos três razões para justificar a reforma da Previdência. A primeira é que o sistema caminha para a inviabilidade. Hoje, 56% do orçamento primário da União já são ocupados pela Previdência. Isso vai caminhar entre 20 a 30 anos para 100%. Claro, o sistema colapsa muito antes disso. A segunda razão é que a reforma da Previdência é crucial para evitar a insolvência do Tesouro. Nós estamos há muito tempo em marcha batida para essa situação de calamidade. A relação entre a dívida pública e o PIB cresce de forma continuada há pelo menos seis, sete anos. E chega um momento em que isso detona uma crise de confiança. Os investidores nacionais e estrangeiros perdem a confiança na capacidade do Tesouro de servir a sua dívida. Isso provoca uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal, em que a crise se instala de confiança, a taxa de câmbio explode, sobe intensamente e o Banco Central perde a capacidade de coordenar expectativa, ancorar a expectativa e assim assegurar a estabilidade da moeda. E o resultado é o reingresso do país numa situação de alta inflação e sem controle. E a terceira razão é a questão da desigualdade. A Previdência hoje talvez a maior fonte de desigualdades do país. E para isso é necessário tratar desigualmente os segurados, que o governo está fazendo. Penalizando mais o salário do setor público, as aposentadorias do setor público. Em muitos casos, no Legislativo e no Judiciário, o aposentado ganha 20, às vezes 30 vezes mais do que a média dos aposentados do setor privado. Por tudo isso e para o futuro do país, a reforma da Previdência tem que passar. Ela é essencial para o futuro do país. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete, vinte e seis. Agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia para você, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. A Câmara Federal aprovou ontem, em dois turnos, a proposta de emenda constitucional que retira do governo o controle sobre o orçamento. Foram espetaculares 448 votos no primeiro turno e 453 no segundo. Lembrando que a Câmara tem 513 deputados. É preciso dizer, foi uma derrota do governo Jair Bolsonaro. Pois essa emenda constitucional ingessa o orçamento, uma vez que torna obrigatória a execução de gastos que hoje podem ser contingenciados, represados. Os líderes partidários não admitirão, é claro. Mas tiraram este projeto, que é de 2015, da gaveta, no susto mesmo, para dar um susto, para mandar um recado ao Planalto. Por outro lado, o orçamento impositivo acaba com um tomaladacá. Não era o que o bolsonarismo queria? Todos os partidos orientaram suas bancadas pela aprovação dessa PEC. Mas que não nos enganemos sobre a adesão do PSL e o partido do presidente. Só o fez de modo a descaracterizar o que seria uma tremenda derrota do governo. Afinal, a própria equipe econômica vinha pedindo mais tempo para examinar a matéria antes da votação na Câmara. Não teve mais tempo. Para se calcular como vai rachado o vestiário governista no parlamento, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, votou a favor da PEC. E a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, contra. Enfim, acabou a chance do tomaladacá. Uma vez confirmado pelo Senado pronto, terá fim a prática da negociação por verbas. A articulação política criminalizada, não é isso? Não era o que se queria? Vamos ver se o Paulo Guedes está feliz. Bom dia a todos. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Olá, muito bom dia para você ouvinte, para você internauta da Jovem Pan. Seja bem-vindo. Estamos no ar com o nosso Jornal da Manhã, trazendo para você as primeiras notícias desta quarta-feira. Hoje é dia 27 de março de 2019. Vamos juntos até às 10 horas no ar, o Jornal da Manhã. Sete horas, vinte e nove minutos. Repita. Sete, vinte e nove. Você ouve e assiste a Jovem Pan. A nossa transmissão é também com imagens. Estamos no ar pelo YouTube, no canal Jovem Pan News, no Facebook, pelos nossos aplicativos, pelo streaming do nosso site. Não faltam caminhos para você acompanhar o nosso Jornal da Manhã. Nesse momento, aqui no Alto da Avenida Paulista, temperatura é de 19 graus. Os mais destaques desta quarta-feira, as manchetes do Jornal da Manhã. Em votação relâmpago, Câmara desafia o Planalto e aprova a proposta que reduz poder de gastos do governo sobre o orçamento. A aprovação demonstra força dos deputados, já que a equipe econômica pretendia aprovar outra proposta no Senado, que prevê justamente o contrário. Professor Marco Antônio Vila, bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos. Foi uma derrota, sim. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, aprovada num dia só, em votação relâmpago. Eu nunca vi isso. Ou, se tem alguns fatos na história recente, são pouquíssimos. Portanto, foi um fato, foi uma exceção. É uma vingança. Uma vingança da Câmara dos Deputados. Mais ainda, uma vingança de Rodrigo Maia, vírgula o vingador. Quando a vírgula é o estilo Roberto Avalone. A questão que se coloca é que se o governo não melhorar a articulação política ao Congresso, não discutir, ele não aprova nada. Presidente do Senado enterra a CPI da Lava Toga. Davi Alcolombre considerou que o requerimento do senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, não estava de acordo com o regimento da casa. Falácia, 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 falácia. O artigo, salvo engano, 43, eu vou depois confirmar do regimento, que deve ser a base da decisão dele, nós já comentamos aqui, né? É uma falácia. Por quê? Em 1999, Bássio Davi Alcolombre, pedi para algum assessor, e não faltam assessores, para a presidência do Senado, teve a CPI do Judiciário. Inclusive, que editou um livro, eu recebi, eu tenho livro, né? Um livro longo, com os resultados, os depoimentos da CPI do Judiciário. Quando, na época, presidente do Senado Federal, era o senador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia. Agora vai dizer que não pode fazer uma nova CPI. Qual a razão? O que a justiça tem a esconder? O que as cortes superiores querem esconder? Mas o Davi Alcolombre não foi eleito para mudar a história do Senado? Não era renovação contra Renan Calheiros, ele está agindo como se fosse o Renan. Davi, nesse momento, é igualzinho a Renan Calheiros, igualzinho o Davi Alcolombre. Ou seja, 29 assinaturas, eram 27 necessárias, tinha 29 pressionando, e agora, como não conseguiu retirar assinaturas, que é enterrar, entre aspas, evidentemente, a CPI no plenário. E quem está pressionando? O STF, especialmente. E pior, pior, o Palácio do Planalto. O governo Bolsonaro não quer a CPI. Estranho, né? O STF não querer, para mim, é absoluto. Por exemplo, lá, um dos ministros que a população mais gosta, não vou nem falar o nome dele, porque ele fica ameaçando as pessoas, mas eu não tenho medo das ameaças dele, vale destacar. Mas é uma pessoa desprezível, nem vale a pena citá-lo. É compreensível, entre aspas, o compreensível. O STF tem muita coisa a esconder. Agora, o presidente Bolsonaro, o governo não quer? Por quê, hein? Paulo Guedes desiste de ir à Comissão de Constituição e Justiça para explicar a reforma da Previdência e o plano de reestruturação da carreira dos militares. O ministro causou mal-estar ao decidir enviar uma equipe técnica, liderada pelo secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, para a reunião. E agora ele deve ir na quarta-feira que vem, depois que for escolhido o relator. Sim, nem teve reunião. Foi um desastre. O que mostra isso que nós temos falado há semanas. Portanto, o que eu estou dizendo aqui não é profecia do passado. E muitos não entendem. Ah, você está querendo ser contra o governo? Você não é que você é contra nem a favor. É constatar o óbvio. Não há coordenação política. Como é possível você ter coordenação com o líder do governo, um líder do Congresso, né, do governo, entenda-se, e de primeiro mandato, né, que não tem mínima experiência na casa, que não sabe como é que se constrói uma maioria constitucional. Na Câmara, de 308 deputados em de 513. Isso daqui é produto da incapacidade do governo conseguir se articular politicamente, no caso, com a Câmara dos Deputados, e designar deputados que tenham, sejam profissionais no bom sentido, e há muitos, bons profissionais da política. Não vão dizer que todos são corruptos, todos são bandidos, que é mentira, que é mentira. Entre os 513, todo mundo é bandido. Não é verdade. Tem gente muito boa e que tem uma história no parlamento, e o governo não soube encontrá-los. E tem. Não encontrou porque não quis. Porque não quis. E foi uma derrota. Uma terrível derrota, porque não teve a reunião, e os protestos estão aumentando. O curioso é que não há oposição. Não há PT, não há movimentos sociais, não há movimentos sindical, não há nada. A oposição ao governo é do próprio governo ao seu próprio projeto. Hoje, o maior adversário do Jair Bolsonaro, ele próprio, Jair Bolsonaro. Tem todas as condições para fazer a reforma. Agora, precisa querer fazê-la. No fundo, por um ato falho, eu estou dando uma de psicólogo de botiquim, eu creio que ele não quer a reforma da Previdência. Ele já disse isso. Eu não queria fazer, mas sou obrigado, mas você não pode dizer isso numa negociação. Está tudo errado. Então, foi uma derrota. Essa semana, até quarta que vem, vai ser terrível, terrível. E o Paulo Guedes registra. Se irem desidratando a reforma, a tal forma que ele chega à conclusão que vai estar muito longe de um trilhão, que ele espera economizar em 10 anos, ele pede o boné ir embora. E vai embora. E se ele pedir o boné ir embora, acabou o governo. Hamilton Mourão se reúne com empresários em jantar em São Paulo e defende a reforma. O vice-presidente da República participou de jantar oferecido pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff, que anunciou a reforma tributária como a sobremesa da noite. É indigesta. Porque deve ter todo mundo indo para o Sírio, para o Einstein, não sei. A grande questão que... Falar em reforma tributária agora, mas estão falando em reforma tributária desde que o Martim Afonso de Souza chegou, né? E o rei de Portugal criou as capirinhas hereditárias, a posteriori, né? Desde o século XVI, isso aqui é piada. A questão, não quero... Você não pode trocar o foco, né? O governo tem de funcionar como o governo, os ministérios, né? E a questão central para o país é a reforma da Previdência. Reforma tributária tem de se falar e tal, mas não é uma questão premente. Agora, não começa a misturar. Lembra sobre a desvinculação dos gastos orçamentários? Que o Guedes cismou de apresentar uma PEC. O Guedes, Paulo Guedes... E eu disse aqui, isso era uma bobagem. Ele retirou a ideia, graças a Deus. Eles começam a ter vários alvos. Quando você tem vários alvos, você não tem nenhum, você perde em todos. É, até o pacote anticrime tem dificuldades, né? O pacote do ministro Sérgio Moro, né? Sim, sim. Imagina a reforma tributária. Imagina, e vai ao Senado e tal, tá indo ao Senado para apresentar essas questões. O Guedes, quando a tramitação começa pela Câmara, tá tudo errado. Sobrevivente da tragédia com o voo da Chapecoense, em 2016, Rafael Renzel morre aos 45 anos, vítima de infarto. O jornalista, que trabalhava na Rádio Oeste Capital, jogava futebol em Chapecó, quando passou mal e foi levado, ainda com vida, a um hospital. Mas não resistiu. Desculpe, são as ironias da história, né? Incrível, né? Pois é. Ele sobreviveu a um acidente aéreo e acabou morrendo, jogando futebol, justamente o esporte que o conduziu durante a vida toda, né? Tanto no acidente aéreo, quando ia cobrir o jogo da Chapecoense, quanto agora no momento da morte, né? Terrível, terrível. Estados Unidos pretende enviar astronautas novamente à Lua dentro de cinco anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo vice-presidente Mike Pence, que também anunciou a intenção de incluir pela primeira vez uma mulher na missão. É, isso dificilmente... Eu digo isso porque no final dos anos 60, acompanhei o pari-passo, tinha um livrinho que saiu em carta semanalmente na Veja, que depois a gente mandava encadernar. É, teve essa época, faz tempo. É, no século passado. E eu tinha esse livrinho, eu tenho ainda, eu preciso procurar a Conquista da Lua em vários... em vários fascículos, os chamados fascículos, tal, colocado pela editora Abril. Foi coisa que marcou a época, conhecer grandes personagens da história universal, grandes personagens da nossa história, etc, etc, etc. É bom apetite. Eu também, eu vou livrar todos aqui, não vou repetir todos. Mas, daqui a cinco anos, voltar a colocar um homem na Lua, lembrar que foi a Apolo 11, New Arms, 1916, eu já assisti pela TV, você veja que eu tenho certa idade. Então, isso não vai ocorrer nunca. Se ocorrer em cinco anos, quer dizer, nós somos em 19, em 24, eu salto aqui do 24º andar. Grupo Armado cerca a Parlamento da Venezuela e ataca carro, que levava Juan Guaidó. Segundo a impressa local, jornalistas foram impedidos de sair da Assembleia Nacional e artefatos explosivos foram jogados contra o veículo do alto proclamado presidente interino. Brasil vence a República Tcheca de virada por 3 a 1 em Amistoso, em Praga. Após o primeiro tempo ruim, em que começou perdendo, a seleção de Tite reagiu na segunda etapa e fechou com gols de Firmini e Gabriel Jesus, que marcou duas vezes. E Palmeiras com goleada de 5 a 0 sobre o Novo Horizontino e Santos com empate sem gols contra o Red Bull Brasil, garantem vagas nas semifinais ou nas semifinais do Paulistão. Hoje, São Paulo e Ituano em Itu e Corinthians em Ferroviária na Arena Itaquera decidem quem passa para a próxima fase. Será que vem alguma zebra por aí? É, o Santos, como era esperado, passou, o Palmeiras idem, né, que era o mínimo, e ganha com uma goleada pela primeira vez. O Palmeiras fez 5 gols nesse ano, acho que fazia tempo, inclusive, nos últimos anos, que o Palmeiras fazia 5 gols tal. Também, tendo o Borja agora como centroavante, aí fica difícil fazer gol mesmo, né? Eu queria ganhar o salário do Borja, acho que é 750 mil reais para não jogar nada. Um décimo disso estava bom. Um décimo, você imagina. Agora, só lembrar rapidamente que, nesse caso, o Palmeiras jogaria contra o São Paulo, se o São Paulo passar pelo Ituano, o que é difícil, né? Foi o primeiro jogo, foi 2x1. Foi tomar gol no final lá, agora. E o Santos contra o Corinthians ou contra a Ferroviária. Não quero falar mal do Corinthians, longe disso, mas pode ser contra a Ferroviária, acho mais provável. E a seleção sofrendo, hein? Não, a seleção é uma coisa pavorosa. E o Tite, o Tite, eu não aguento o Tite. Atacante terminal. Vocês já viram essa expressão? Eu quero ter um atacante terminal. Ele lembra o Lazzarone, o Losanglo flutuante. É inacreditável. Foi um horror a seleção. Um horror. Fez os dois, os dois no finalzinho, né? Contra uma seleção, tinha tomada de 5 da Inglaterra, de 5x0. Um verdadeiro horror. E o jogo contra o Panamá, que também foi um verdadeiro, um verdadeiro desastre e tal. Agora precisa ver se a Copa América vai ser séria, se as seleções, outras aqui da América, vão jogar seriamente, vão trazer os seus melhores jogadores e tal. Já tem até álbum com jogador falso, que está circulando, né? Que não foi, se não tem convocação, como é que pode ter figurinha, né? Tem o Bruno Henrique, que nem sequer foi, nunca foi convocado. Mas tudo bem. É Brasil. O que interessa, mas é legal ter álbum, viu? Eu acho bacana. Jogar roubado também, bater tal figurinha. Isso faz uma coisa nova. Ninguém sabe o que é bater figurinha. Bafo. Imagina, se falar isso, o cara pensa que é bafo de pinga. Mas vamos lá. Vamos agora esperar que venham as finais, finalmente, do Campeonato Paulista, que os campeonatos regionais são insuportáveis. Sete horas e quarenta minutos. Repita, sete e quarenta. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspende a medida que reduziu o número de embarques com o Vale Transporte. A reportagem é de Afonso Marangoni. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu nessa terça-feira a medida que diminui o número de embarques para usuários de Vale Transporte na capital paulista. Na decisão liminar, o desembargador João Carlos Salete também derrubou o valor de quatro reais e cinquenta e sete centavos de tarifa para o Vale Transporte, valor superior aos quatro reais e trinta centavos da tarifa comum. Segundo ele, a administração pública não pode efetuar cobrança superior ao pago pelos usuários em geral. As mudanças nas regras da integração para usuários do Vale Transporte passaram a valer no dia primeiro de março. Com a medida, o trabalhador que usa o Vale Transporte passou a fazer no máximo duas viagens no período de três horas. Antes, o sistema permitia quatro viagens em até duas horas. Para o vereador Alfredinho do PT, que entrou com o mandado de segurança para suspender o decreto do prefeito Bruno Covas, as mudanças desrespeitam a lei federal do Vale Transporte. Uma importante vitória para os trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda, pois isso gera grande economia para que eles ganham um salário menor. No início do mês, o prefeito Bruno Covas disse à Jovem Pan que recursos públicos são usados para os subsídios. Só para subsidiar o Vale Transporte, que é a alteração que foi feita, 420 milhões de reais por ano. Então não tem sentido a prefeitura utilizar recurso público para subsidiar uma obrigação do patrão. E é por isso que a gente fez essa alteração. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Transportes da capital, a medida afeta cerca de 120 mil passageiros que são principalmente das regiões mais distantes do centro da cidade. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que irá recorrer da decisão. Uma decisão que gerou muita polêmica, né, professor? E como disse o Afonso na reportagem, que prejudicava principalmente quem mora longe do trabalho, né? Olha, Transportes Coletivos em São Paulo, problemaço, problemaço, né? Dos 32 lotes que teve agora, 31 não teve concorrência e ganha sempre a mesma família. Eu daria um choque de gestão aí, tiraria essa família, tiraria todo mundo. Olha, acabaram com a CMTC para pôr esse transporte coletivo? É a minha pergunta. Pois é, e uma outra informação, o Tribunal de Contas do município suspendeu o processo de licitação da Prefeitura de São Paulo sob a gestão do prefeito Bruno Covas para contratar a empresa que ficará responsável pela manutenção do Jardim Vertical da Avenida 23 de Maio. A licitação foi suspensa pelo TCM por causa de uma das cláusulas do edital que exige a comprovação de 5 mil metros quadrados de serviços de manutenção desse tipo de muro verde. O presidente da entidade afirma que vai avaliar a possibilidade de irregularidades. Agora são sete horas e quarenta e três minutos. Repita. Sete e quarenta e três. Hora da participação da Vera Magalhães já com a gente em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Brown, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para todos que nos acompanham em áudio e vídeo nesta quarta-feira. Ô, Vera, ontem a Câmara aprovou de forma expressa em dois turnos uma emenda constitucional que engessa o orçamento. Foi uma resposta à resistência do presidente Jair Bolsonaro em negociar com o Congresso e também um sinal de que outras pautas-bombas podem estar a caminho, Vera? Foi sim, Brown. Eu estou aqui em Brasília, estou falando com vocês diretamente aqui de Brasília. Cheguei ontem de manhã, fiz um giro, falei com várias pessoas do governo, do próprio Congresso e o clima é o pior possível. Eu desembarquei com a notícia de que o ministro Paulo Guedes tinha adiado a sua ida à Comissão de Constituição e Justiça. Ao longo do dia, as declarações voltaram a se acirrar de uma parte à outra e desenterraram essa emenda constitucional que é uma emenda de 2015 de um deputado do DEM, justamente do DEM, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que engessa ainda mais o orçamento. É uma emenda que torna as emendas dos parlamentares ao orçamento praticamente impositivas com pouquíssima margem de contingenciamento. Então, ela também influi na possibilidade do governo usar o orçamento como um instrumento para conter déficits de arrecadação. Hoje é muito comum diante da queda de receita você segura a execução do orçamento. O governo poderá continuar fazendo isso naquelas receitas que são originais e que não foram alvo de emenda, porque essas passam a ser praticamente de execução obrigatória. Isso vai na contramão do que o ministro queria em relação ao orçamento. Ele queria um orçamento cada vez mais desengessado. Ele tem pronta uma proposta de emenda à Constituição que faz o contrário, que desvincula receitas do orçamento, torna o orçamento mais passível de ser moldado de acordo com os interesses de Estado, dos municípios, dos próprios parlamentares. Então, foi uma espécie de demonstração de força da Câmara e que veio com o apoio estranhamente dos líderes do governo. O líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir, encaminhou a favor da emenda e também o líder do governo. Tinha lá uma indicação da liderança do governo. Poucos foram os deputados do PSL, entre eles a líder no Congresso, Joyce Hasselman, o Príncipe e a Bia Kicis, que votaram contra essa emenda. E por quê? Eu perguntei a várias pessoas, porque era difícil de entender no primeiro momento como o governo deixou uma articulação dessa crescer sem nenhuma intervenção. Diziam que se o Bolsonaro tem feito um discurso de que não vai negociar caso a caso, que não vai negociar no varejo, o governo não teria como ser contra uma emenda que é uma afirmação de independência do legislativo, que, segundo o discurso da nova política, é isso mesmo que o governo quer, que cada um atue no seu quadrado, como disse o Jair Bolsonaro. que, então, seria incongruente votar contra uma emenda que é ali o contrário daquela negociação fisiológica no varejo. Então, agora, as emendas são impositivas, elas vão ser executadas independentemente de se precisar de negociação. Mas o resultado é o oposto, Brão, porque justamente o Congresso mostrou que nessa atuada, com essa maioria, conseguiu construir uma maioria para derrubar o intervalo de votação entre primeiro e segundo turno e votar essa PEC com votação crescente. A primeira votação teve 448 votos e a segunda 453. Com essa articulação, o Congresso, a Câmara mostrou que está muito mais forte do que a articulação do governo. Deixou passar por baixo das pernas do Onyx Lorenzoni toda essa articulação. Pois é, a proposta contraria a ideia do Paulo Guedes de tornar o orçamento menos engessado. Os deputados quiseram também castigar, Vera, o ministro por ele ter faltado a sabatina de ontem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E, para você, ele acertou ou errou ao não aparecer na comissão, hein? Certamente, também teve esse caráter de querer fustigar o ministro da Economia que faltou a sabatina, o Brown. Mas, veja, diante de um cenário assim tão conflagrado, de uma Câmara em que você não pode pisar no tapete verde sob pena de pisar numa mina terrestre, eu acho que ele foi cauteloso, acho que ele fez o certo. Conversei com interlocutores do ministro que estiveram com ele na tomada de decisão e ele próprio admite que é alguém de gênio forte, que não leva desaforo para casa. Se ele fosse deixado aos leões ali na CCJ, como seria, provavelmente, porque a CCJ é comandada pelo PSL, mas o presidente da comissão não consegue nem indicar o relator para a reforma da Previdência. Então, ele seria deixado aos leões e havia uma boa chance de que ele batesse boca com deputados. Isso só agravaria o clima, só pioraria a possibilidade de aprovação da reforma. Então, eu acho que como alguém que está tentando salvar a reforma, está tentando, inclusive, salvar o diálogo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem mantido canais com Maia. Eu acho que Paulo Guedes agiu de maneira cautelosa e que isso não é motivo para atrasar a reforma. a ida dele lá não mudaria tecnicamente a votação da reforma, tanto que o Rogério Marinho e os outros técnicos foram para explicar eventuais dúvidas ao projeto. Ontem, um grupo de vários partidos subscreveu aí uma carta em que se compromete a retirar da reforma o benefício da prestação continuada, aquele que atinge os mais pobres. E também não vão aceitar votar uma regra colocada lá de que a partir da aprovação dessa PEC, nas futuras votações de mudanças na Previdência não se precisará de emenda constitucional, a chamada desconstitucionalização das questões previdenciárias. O governo com quem eu falei a respeito dessas duas mudanças acha que está tudo bem, que está no preço, que não será um grande problema e que, pelo contrário, a retirada do BPC num primeiro momento faz com que se economize mais com a reforma da Previdência. Então, se forem essas as condições desses partidos para aprovar, o governo acha que volta para um trilho e tem a possibilidade de aprovar a reforma. Mas, para isso, a Câmara deixou claro, precisa fazer articulação política. Você me perguntou de outras pautas bombas, eu esqueci de te responder na pergunta anterior. Tem sim, tem várias engatilhadas. Tem a possibilidade de um decreto legislativo derrubar o decreto que liberou vários países de visto para entrar no Brasil. Tem a possibilidade de se convocar, em vez de convidar o ministro Paulo Guedes para falar em alguma comissão da casa. Tem a possibilidade de se mexer na medida provisória que reestruturou a esplanada e aí isso faria com que voltassem os ministérios anteriores, acabasse toda a mudança que o Bolsonaro fez nos ministérios. Então, essas pautas estão lá engatilhadas. Quem agia muito nessa base era o Eduardo Cunha, que deixava essas pautas bombas quando Dilma Rousseff o contrariava. Pior receita do mundo é enveredar por um caminho como esse. É uma receita fadada a dar errado. A gente já viu acontecer na história. Ok, aí a Vera Magalhães. Vera, mais uma vez, obrigado pela participação. Você volta ao longo do dia aqui na Jovem Pan. Abraço para você. Bom dia. Um abraço, Brown, e um ótimo trabalho para vocês. 7 horas 51 minutos. Repita. 7 e 51. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. O assunto agora, o agronegócio. Reportagem de Nani Cox. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo pediu que as importações de trigo com isenção de taxa sejam feitas apenas durante a entre safra. A entidade quer evitar que a entrada do grão estrangeiro prejudique os produtores brasileiros. Na semana passada, o governo federal anunciou o embarque de 750 mil toneladas anuais dos Estados Unidos com tarifa zero. A associação que representa a indústria do trigo lembrou que a isenção da alíquota se aplica também a outros países que não pertencem ao Mercosul. O anúncio gerou preocupação por uma possível reação dos produtores da Argentina responsáveis por 87% das exportações do grão para o Brasil. O presidente Dabi Trigo elogiou a iniciativa do governo federal. Rubens Barbosa disse que a isenção da tarifa para países de fora do Mercosul vai aumentar a competitividade e, consequentemente, a dinâmica dos preços. Eu acho que a Argentina tem uma grande participação no mercado brasileiro, mais de 85%. Essa quantidade é menos de 10% do que o Brasil importa. Eu acho que não vai ter nenhum efeito contrário aos interesses da produção argentina. Atualmente, o Brasil importa trigo para dar conta da demanda nacional. No ano passado, o país comprou um total de 7 bilhões de reais da mercadoria de países estrangeiros. Bom, Brunson, era aí o anúncio dessa isenção na alíquota da importação do trigo. Isso é questão polêmica, viu, Brown? Isso são questões polêmicas. Eu já dissertei um pouquinho aqui sobre economia agrícola. Teve um pessoal que ficou irritado. No fim, eu estava absolutamente correto sobre a questão do acordo dos Estados Unidos-China e o prejuízo disso ao Brasil. Na verdade, sobre o agronegócio, incluindo a parte de carnes e tal. Tanto de aves, suínos, bovinos. Lembrei dos suínos do Newton Cardoso, que falava suínos, porquinos. Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais, o Manta. Então, o Brasil importa trigo de há muito vinha fundamentalmente da Argentina, agora há um privilégio em relação ao trigo norte-americano. E lembrar a questão da soja e milho brasileira e o prejuízo que o Brasil vai ter, infelizmente, com o acordo que a China está fechando com os Estados Unidos. Pois é, só uma informação aqui sobre São Paulo. Após uma série de atrasos, finalmente a linha 5 Lilás do metrô passará a ter todas as estações em operação a partir do mês que vem. Segundo informou o metrô, no dia 10 de abril será inaugurada a estação Campo Belo na zona sul de São Paulo. De acordo com o secretário estadual dos transportes metropolitanos, Alexandre Baldi, a estimativa é que mais de 22 mil pessoas circulem pela linha todos os dias. A previsão inicial era que o ramal seria entregue em 2016, mas em julho do ano passado a companhia informou novos atrasos no cronograma e, portanto, será inaugurada a estação Campo Belo em 10 de abril. Jornal da Manhã Rede Jovem Pan 7 horas e 54 minutos Repita 7 e 54 Jovem Pan pela reforma da Previdência A palavra do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura Adriano Pires Rodrigues A reforma da Previdência é essencial para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Sem a reforma a gente vai procurar e podemos ficar numa situação semelhante a Portugal e Grécia que anos atrás pararam de pagar as aposentadorias aos seus funcionários em função de não ter recursos. Para a economia e inclusive o setor de energia essa reforma também é imprescindível. No caso específico do setor de energia é interessante a gente observar que o número que o ministro Paulo Guedes coloca que vai alcançar com a reforma de um trilhão de reais é semelhante à arrecadação que a gente deve ter de royalties nos próximos anos que também é na casa de um trilhão. Com a reforma da Previdência a gente espera que os estados a união os municípios consigam gastar esse dinheiro do royalties de maneira mais inteligente através do desenvolvimento regional na saúde na educação e não para cobrir os teios os salários que o que fizeram até hoje levando a uma situação caótica fiscal na União e praticamente todos os estados e a federação. Portanto existe sim uma relação entre o sucesso da reforma da Previdência e o sucesso dos investimentos nas energias nos próximos anos. Nova Previdência justa para todos urgente para o Brasil. Sete horas cinquenta e seis minutos repita faltam quatro para as oito o tiozão do tráfico é preso no Rio de Janeiro Rodrigo Viga o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho entrou definitivamente entre aspas no modo bom moço ele esteve novamente nesta terça-feira frente a frente com o juiz da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro Marcelo Bretas da sétima vara federal criminal aquele que mandou prender na semana passada o ex-presidente da república Michel Temer logo de cara no seu interrogatório no seu depoimento Sérgio Cabral Filho afirmou que a partir de agora desde a última audiência falará sempre a verdade obrigado por essa oportunidade de esclarecer diante da nova postura que adotei de confessar os meus erros o meu arrependimento no depoimento desta terça-feira Marcelo Bretas o ex-governador do Rio de Janeiro confessou que recebia propina da cervejaria Petrópolis ligada a Itaipava essa propina mensal chegava a meio milhão de reais durante o seu governo houve ajuda em campanha eleitoral e de fato havia esse recurso como o Carlos Miranda falou no depoimento dele em que parte do recurso era pra ele pra lavagem do dinheiro dele outra parte ficava com arinho e outra parte ficava pra gastos do caixa em troca Cabral oferecia a cervejaria Petrópolis do grupo Itaipava vantagens e benefícios fiscais eu era presidente da Assembleia Legislativa foi um governo garotinho se eu não me engano e instalou a fábrica lá em Petrópolis então ficou essa relação que eu mantive ali com eles poderia até ao Ministério Público se desejar esclarecer em outras circunstâncias muitas coisas em relação a isso no depoimento desta terça-feira Cabral confessou também que usava parte do dinheiro da propina para pagar funcionários que trabalhavam pessoalmente para ele e para a sua família já a cervejaria Itaipava negou que tenha pago propina ao ex-governador do Rio de Janeiro em troca de vantagens e benefícios fiscais esse entre aspas modo bom moço de Sérgio Cabral filho é uma tentativa de firmar um acordo de delação premiada com a Justiça e com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e também uma tentativa de livrar a esposa a ex-primeira-dama Adriana Anselmo de uma eventual prisão no futuro mas por enquanto Cabral tem acrescentado muito pouco apenas confirmado aquilo que os seus operadores já tinham dito ao juiz Marcelo Bretas do Rio Rodrigo Viga é professor aos poucos o ex-governador vai confessando tudo aquilo do que ele era acusado como disse o Viga uma tentativa de melhorar a situação dele na Justiça e livrar a cara da mulher é isso Adriana Anselmo essa é a estratégia da defesa agora e os crimes de Sérgio Cabral não estão restritos ao processo eleitoral isso é uma é uma graminha na verdade durante todo o período de governo ele ia recebendo por mês e valores fabulosos não se sabe alguns falam em 250 milhões alguns falam em 500 milhões meio bilhão de reais portanto é um esquema um dos maiores da história do Brasil vale destacar por fim que essa cervejaria é aquela de 2015 vocês encontram na internet o vídeo que o Lula fez uma palestra também é ou seja o Lula o criminoso de São Bernardo do Campo também recebeu propina dessa foi em abril de 15 de 2015 dessa dessa empresa numa palestra hilária palestra entre aspas era um meio de subornar autoridades federais do projeto criminoso de Pedro Petista portanto ele subornava o governador de estado e subornava o governo federal legal eles gente boa oito horas repita oito horas rede rede jovem pã emissoras brasileiras da rádio pan-americana jovem pã jovem pã são paulo am zy k quinhentos e vinte e um seiscentos e vinte kilohertz fm cem vírgula nove megahertz jovem pã news brasilia zy h sete zy h sete setecentos e cinquenta kilohertz jovem pã news são jose do rio preto zy k meia meia quatro novecentos kilohertz jovem pã news águas lindas de goiás zy r dois três dois cento e sete vírgula nove megahertz e mais oitenta afiliadas em todo o país você também pode ouvir a jovem pã no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para ios android e windows phone ou pelo portal jovem pã ponto com ponto br jovem pã a rádio do brasil comece agora esta meia hora do jornal da manhã no oferecimento de caoa sherry a marca que mais cresce no brasil oito horas dois minutos repita oito e dois reforma da previdência dos militares só terá economia se o efetivo for reduzido a estimativa atual prevê uma redução de dez bilhões de reais nos próximos dez anos com o corte de dez por cento no pessoal das forças armadas dessa forma o efetivo de exército marinha e aeronáutica precisaria perder trinta e seis mil dos trezentos e sessenta e cinco mil integrantes sem esse corte a reestruturação da carreira pode gerar um gasto adicional de vinte e três bilhões de reais na próxima década justiça de são paulo permite que a operadora de plano de saúde cancele contrato com o usuário que apresentou notas fiscais falsas para fins de ressartimento usuário cobrou na justiça o pagamento de gastos com um dependente que seria autista obtendo decisões favoráveis em primeira e segunda instâncias mas ao consultar os prestadores dos serviços a operadora confirmou o estelionato já que nenhum deles reconhecia a legitimidade das notas e sequer conhecia o paciente resultado a décima nona vara cível da capital paulista decidiu que o contratante não agiu de boa fé razão suficiente para a rescisão do contrato leilão da ferrovia notício marcado para amanhã desperta pouco interesse apenas dois grupos formalizaram propostas pela ferrovia no trecho entre porto nacional em goiás e estrela do oeste em são paulo com mil quinhentos e trinta e sete quilômetros a ferrovia é oferecida por um bilhão e quatrocentos milhões de reais a concessão é de 30 anos e os investimentos previstos pelos futuros controladores são de dois bilhões e oitocentos milhões de reais a operadora do aeroporto de salvador acusa a avianca brasil de não repassar tarifa de embarque paga pelos passageiros a concessionária alega que desde julho do ano passado a empresa aérea não faz o pagamento a dívida acumulada chegaria a dez milhões de reais segundo a operadora vince airports as concessionárias dos aeroportos de cumbica na grande são paulo porto alegre fortaleza também já acionaram a justiça pelo mesmo motivo oito horas quatro minutos repita oito e quatro vamos saber da previsão do tempo para esta quarta-feira você desirrebrante aquela tempestade tropical já perdeu intensidade e já está se afastando da costa do Brasil mas as instabilidades mantém ainda a chuva muito concentrada especialmente entre o norte e o nordeste do país por enquanto uma massa de ar seco é quem comanda o tempo no centro e sul do Brasil apenas na faixa leste entre o sul e o sudeste do país é que uma frente fria provoca aumento de nebulosidade alguns pontos de chuva e até diminui um pouco a temperatura mas a maior condição de chuva fica para a região central do Brasil e também para as áreas mais ao norte do país quanto a temperatura hoje a máxima fica em torno dos vinte e quatro graus em Porto Alegre trinta e três em Campo Grande vinte e nove graus em Palmas no Tocantins e trinta e um graus em Aracaju em São Paulo por causa da passagem da frente fria pela costa a nebulosidade aumenta tem alguns pontos de chuva fraca e hoje a temperatura fica mais amena a máxima prevista para a capital paulista é de vinte e cinco graus amanhã a temperatura diminui mais um pouquinho a mínima prevista é de vinte graus e a máxima não vai passar dos vinte e três graus com chuva fraca em vários momentos do dia agora tudo indica que na sexta-feira a frente fria se afasta o sol volta a aparecer e volta a esquentar especialmente no fim de semana quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil então acesse tempoagora.com.br desde Rebrante da Somar Meteorologia é com vocês nos estúdios da Jovem Pan oito horas mais seis minutos repita oito e seis e aí pessoal tudo bem? falando das coisas do esporte para vocês o Bragantino anunciou parceria com o RB Brasil o acordo foi feito pelo presidente do Massa Bruta Marquinhos Chedi isso só falta ser colocado no papel e a assinatura do contrato vai ser feita nas próximas horas a parceria segundo Chedi já começa a valer a partir do campeonato brasileiro da série B que está chegando e a equipe disputará a competição com o nome de RB Bragantino de acordo com Marquinhos Chedi o RB Brasil está desembolsando quarenta e cinco milhões de reais para este negócio ser feito boa sorte aí a ambas as partes e que o RB Bragantino tenha sorte na disputa na série B do campeonato brasileiro uma última informação mimo de milionário para Messi se não bastasse uma conta recheada de dólares muitos troféus na galeria na prateleira de casa o argentino foi presenteado com um artigo de alto luxo um celular mais cobiçado no mercado aquele da maçã que todo mundo conhece mas de ouro vinte e quatro quilates e com número dez que é o número da camisa dele e número de cristais última geração aparelho maravilhoso vendido nas lojas por seis sete mil reais mais ou menos banhado a ouro e detalhado com cristais esse preço pode chegar aproximadamente vinte mil reais é um belo presente você que é fã de futebol tem ídolos cristiano ronaldo messi neymar e outros gustago romero e outros de outros times encararia um presente desse naipa ao seu ídolo pode pegar o endereço aí é só mandar ou mandar para mim que eu também vou adorar grande abraço muito obrigado pela companhia até a próxima e aí quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte no camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração com toda a credibilidade da jovem pã e claro sem perder o bom humor se liga no camisa 10 de segunda a sexta do meio dia ao meio dia e meia e acompanha a gente na nossa página do facebook o am620 e também no canal do youtube o jovem pã esportes e claro não esqueça de se inscrever oito horas mais nove minutos repita oito e nove um dos sobreviventes da tragédia da chapecoense o jornalista Rafael Renzel morreu em Santa Catarina aos 45 anos Gabriel Dias o único jornalista sobrevivente após o acidente do voo da Lamia que resultou na tragédia envolvendo jogadores da chapecoense comissão técnica dirigentes jornalistas e a tripulação do avião Rafael Renzel morreu nesta terça-feira aos 45 anos após sofrer um infarto enquanto jogava uma partida de futebol na noite desta terça-feira o narrador chegou a ser levado de helicóptero ao hospital regional de Chapecó mas não resistiu Rafael Renzel jogava futebol tradicionalmente todas as terças-feiras mais cedo ele havia apresentado seu programa de rádio normalmente em maio de 2018 o jornalista participou da décima edição do Work Week convenção que reuniu as emissoras do grupo Jovem Pan no evento Renzel contou como incentivou pessoas através de sua história de superação então o poder é transformar nós temos que transformar contar nossa experiência mas não para que as pessoas se lamentem poxa veja bem tal não que impacte na vida das pessoas porque nós hoje graças a Deus e a medicina e aos médicos as pessoas do pensamento positivo nós temos uma vida normal mas nós precisamos que essa nossa experiência seja levada a outras pessoas para que também a gente atinja o coração de muitas pessoas que estão precisando nesse momento o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu no dia 28 de novembro de 2016 próximo ao aeroporto da Colômbia na cidade de Rio Negro dos 77 passageiros apenas 6 sobreviveram 3 jogadores 2 tripulantes e Rafael Renzel Renzel inspirava pessoas através de sua história de superação o jornalista sempre afirmou que recebeu uma segunda chance após o acidente escreveu ainda o livro Viva como se estivesse de partida onde recordou os momentos que antecederam o acidente pelo twitter a Chapecoense lamentou a morte de Rafael Renzel e afirmou que sempre haverá a lembrança de seu exemplo de superação 8 horas 11 minutos repita 8 e 11 bom e o presidente do senado Davi Alcolumbre determinou o arquivamento da CPI da Lava Toga ele rejeitou o requerimento de criação da comissão parlamentar de inquérito a CPI que investigaria o ativismo judicial em tribunais superiores a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira senador do PPS de Sergipe que é o autor do requerimento arquivado da criação da CPI da Lava Toga senador bom dia obrigado pela participação prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan bom dia estou disposto de vocês o senador senador como é que o senhor viu essa decisão do presidente do senado Davi Alcolumbre determinando esse arquivamento qual o posicionamento agora? bom a gente entende que o arquivamento é um equívoco esse é o primeiro ponto mas eu prefiro ressaltar outra situação quando nós começamos essa caminhada aqui buscando essa apuração essa transparência nos tribunais superiores a primeira reação era de espanto porque o Brasil inteiro sabe dos problemas que nós temos do judiciário mas Brasília se escondia dessa situação mais ainda o Congresso Nacional neste segundo requerimento esta decisão do presidente apesar dos pareceres de encomenda apesar das imensas pressões que estão sendo feitas sobre os parlamentares ele foi obrigado a reconhecer que nós temos 29 assinaturas e que nós temos fatos determinados que devem ser apurados por CPI o que ele alegou é que alguns fatos dos 13 que nós tínhamos apontado não poderiam ser apurados por CPI alguns poderiam outros não na visão do presidente Brasil Colombo e que por conta disso ele faria o arquivamento porque entendia que essa parte que não valia contaminava todo o restante nós apresentamos de imediato o recurso para que se aproveite o requerimento naquilo que é considerado incontroverso e indiscutível e ao mesmo tempo a gente está demonstrando que tendo as assinaturas e tendo o fato é possível fazer inclusive um novo requerimento para que a CPI seja colocada de pé possa passar ali a instância de poder do Brasil que ainda não foi tocada Senador, bom dia Marco Antônio Vila Senador o que me chama a atenção eu queria colocar essa questão ao senhor é que em 1999 teve uma CPI de Judiciário eu até recebi no ano 2000 publicado pelo Senado um livro um volume com os depoimentos as conclusões que a CPI alcançou lembrando que na época o artigo do regimento especialmente um deles tão invocado pelo presidente do Senado para impedir a instalação dessa CPI era o mesmo assim como a Constituição nessa questão que reza sobre as relações entre os poderes também não foi alterada então o que mudou entre 1999 quando o Senado criou uma CPI do Judiciário e agora em 2019 eu prefiro pensar que mudou a estatura de algumas figuras públicas eu resgatei ontem em plenário a fala do então presidente da Comissão da CPI do Judiciário do falecido Ames Pérez quando ele dizia que não há por que se temer confronto ou conflito entre poderes porque a obrigação maior é defender a cidadania cidadania você só tem se tiver justiça para todos igualitária e transparente Eu reforço a CPI é uma questão de tempo essas estratégias de protelação e recursos a regimento os que apareceram que não tem perna em cabeça elas estão se esgotando assim como estão se esgotando também em certa pressão popular as ações por parte do Executivo Federal por parte dos empresariados e por parte dos próprios ministros da nossa mais alta força que tentam pressionar ficcionando tendo uma imagem de um confronto de poderes quando na verdade o que tem é uma perspectiva de finalmente apurar a conduta individual bem descrita e delimitada de alguns números Senador justamente o que me chama atenção esses que estão pressionando os parlamentares pressionando o presidente do Senado inclusive por que o Executivo Federal o STF ou segunda imprensa mesmo o que o senhor diz alguns setores empresariais são contra a CPI que ficou conhecida popularmente sei que não é a denominação dela mas o nome popular de Lava Togo o que se teme qual é o receio você tem certamente pessoas que tem problemas a esclarecer e por conta disso aquilo que popularmente é chamado de rabo preso não pode se manifestar pela independência dos poderes mas mais ainda a maior massa ela vem sendo manipulada por uma falsa ideia que uma CPI vai paralisar o país uma CPI vai impedir por exemplo a aprovação da reforma da Previdência é uma piada grosseira porque você vê em que cenário político nós vivemos hoje você teve ontem uma derrota imensa do governo federal na Câmara dos Deputados e é óbvio que você não tem ambiente nem condição muito menos votos para fazer tramitar uma reforma ambiciosa como é a reforma da Previdência não tem nada de paralisação é apenas uma estratégia de se esconder a figura poderosa e se esconder atrás do respectivo poder a gente vai combatendo isso com transparência com verdade e com muita obstinação para atender aquilo que a gente compreende como recado das urnas para a mudança de verdade para os palácios aqui de Brasil Agora senador só para fechar a nossa conversa quando a gente fala aqui sobre ativismo judicial em tribunais superiores que era o objeto da CPI que o senhor apresentou o requerimento do que a gente está falando exatamente para que a gente esclareça para os nossos ouvintes o que é que seria investigado nessa CPI Essa descrição do requerimento não corresponde efetivamente do que a gente tem O que nós temos na CPI são 13 fatos bem delimitados alguns deles por exemplo lastreados em notícias de delação premiada que apontam pagamento de vantagem pecuniária para ministro em troca de uma ação ou de uma omissão Nós temos a vinculação comercial de ministros com instituições bancárias e que reflete em decisões lá na frente Um dos argumentos que se utiliza de forma falsa para tentar desqualificar a CPI é dizer que ele vai estar invadindo o mérito de decisões judiciais Na verdade o que nós trabalhamos é no momento anterior momento antecedente o porquê de chegar àquelas decisões os relacionamentos os vínculos prévios entre instituições financeiras entre relacionamentos inclusive familiares e as decisões que ele vai ter lá na frente São três fatos bem delimitados e o objetivo é esclarecer cada um deles para que ele possa ter uma justiça liberdade Senador só para registro meu acho que para quem nos acompanha também rapidamente o senhor disse uma coisa que causa no mínimo uma perplexidade acho que de todo cidadão brasileiro entre um dos fatos registrados para solicitação dessa CPI através de delação premiada seria o pagamento para ministros e cortes superiores para obter decisões favoráveis é isso? Exatamente nós temos os dois últimos pontos elencados ponto 12 e ponto 13 fazem referência à notícia de pagamento de vantagem pecuniária para ministros do STJ troca de ações ou de emissões a depender do caso são situações que já foram objetos de matérias na imprensa e que ficam aqui em gavetas escondidas e que afetam totalmente o critério e a visão da justiça que a população tem um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é a questão da impunidade a impunidade tem sua raiz na má aplicação das leis isso acontece no judiciário especialmente nas mais altas cúpulas uma vez que a base já é fiscalizada pelo STJ Ok, mais uma vez agradecemos a participação do senador Alessandro Vieira senador do PPS de Sergipe autor do requerimento da criação da CPI da Lava Toga mais uma vez senador bom dia para o senhor obrigado pela presença Bom dia estou sendo disposto com você 8 e 19 Repita 8 e 19 A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência que seja justa para todos os brasileiros porque é urgente para o país mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp o número é 11 9 7 4 6 5 6 3 0 repetindo 11 9 7 4 6 5 6 3 0 Jovem Pan pela reforma da Previdência construindo o Brasil do amanhã Oi pessoal aqui é o Carlos André Aza a partir de agora a partir portanto de 2019 eu terei um blog no site da rádio no site da Jovem Pan o blog tem o título tem método eu conto imensamente com a audiência vamos aprofundar os temas discutir cada detalhe dissecar as notícias sempre com bom humor buscando um olhar um ângulo de análise alternativo politicamente incorreto provocador para botar o dedo na ferida vamos com tudo tem método conto com vocês um beijo a todos tchau Fala galera que está assistindo a Jovem Pan sou o Pedro Pacífico do canal Bookster e hoje vim dar uma dica para vocês que relaciona literatura e viagem então eu por exemplo agora vou viajar para o Egito e escolhi essa série aqui que chama Ramses que vai trazer a história de um dos principais faróis do Egito Antigo e se você está com uma viagem programada não deixe de escolher um livro relacionado ao lugar que você está indo e para mais dicas sobre livros é só acessar o meu canal Bookster você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter é fácil escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã sem espaço e sem acento assim sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan corre lá participe do Jornal da Manhã pelo Twitter as notícias que não podem ficar para depois você acompanha no Jovem Pan agora os principais assuntos do dia as notícias de última hora análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan você acompanha de segunda a quinta ao vivo a partir das quatro e meia da tarde o Jovem Pan agora estamos em toda a rede Jovem Pan News no Youtube, Facebook e Twitter Jovem Pan agora oito horas vinte e dois minutos repita oito e vinte e dois agora um destaque do noticiário internacional direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan por lá o Tiago Muniz bom dia Tiago bom dia Vitor bom dia a todos falando diretamente do estúdio Blindex na redação da Jovem Pan falando de um gesto do Papa Francisco rompendo as tradições que chamou a atenção da comunidade internacional da comunidade católica internacional principalmente o chefe do estado do Vaticano recusou na última segunda-feira que fiéis beijassem o anel do pescador símbolo da autoridade pontifícia o argentino cumprimentava os participantes de uma celebração na cidade de Loreto região central da Itália a cerimônia que estava sendo gravada e quem nos acompanha por imagens pode perceber mostra o Papa retirando bruscamente a mão dele da frente de católicos que tentavam beijar a joia a sequência de gestos repercutiu na internet e coloca em campos opostos vozes das alas progressista e conservadora do clero os progressistas entendem que a ação é uma demonstração de que Francisco quer uma igreja mais humana e mais próxima dos fiéis sem esses gestos quase que de realeza por outro lado conservadores alegam que o argentino está ignorando dogmas e desvirtuando tradições da igreja a Santa Sé não comentou o caso o anel do pescador é um dos símbolos máximos da autoridade papal ele tem esse nome justamente porque ele remete a Pedro o primeiro papo que era um pescador e o anel é individual um símbolo individual de cada papa ele é destruído imediatamente após a morte do pontífice tradicionalmente forjado em ouro no caso de Francisco a joia é feita de prata da redação da Jovem Pan voltamos aos estúdios do Jornal da Manhã Vitor ok obrigado Tiago pelas informações bom dia pra você 8h24 repita 8h24 Jovem Pan pela reforma da Previdência a palavra do jornalista Augusto Nunes desde 1994 todos os presidentes da república eleitos pelo voto popular entenderam que a reforma da Previdência é uma prioridade inadiável em 1998 Fernando Henrique Cardoso conseguiu aprovar no congresso algumas medidas mas não a mudança que considerava essencial a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria o objetivo de FHC foi também perseguido em vão por Lula e Dilma Rousseff acho que a Previdência de vez em quando tem que ser reformada quando eu sei que é advogado quando a lei Eló Chaves foi feita em 1923 se não me falha a memória a gente morria com 60 anos de idade com 50 anos de idade hoje a gente está morrendo com 75 eu já estou quase lá estou com 70 tá mas sabe é preciso na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência a nossa longevidade você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feita 50 anos atrás nesse momento nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo que é a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto de envelhecimento da população o Brasil espera há 25 anos por uma nova Previdência não pode esperar sequer mais 25 meses nova Previdência justa para todos urgente para o Brasil 8 horas 26 minutos repita 8 e 26 a União Europeia aprova a lei de direitos autorais na internet destaque de Carlos Aros o Parlamento Europeu aprovou a nova diretiva de direitos autorais para o ambiente online e mesmo sem ter entrado em vigor as medidas já causam polêmica foram 3 anos de debates e o placar da votação nesta terça-feira foi de 348 votos a favor 274 contra e 36 abstenções o objetivo do projeto segundo os defensores é proteger os autores criadores de conteúdo original e resguardá-los inclusive financeiramente o texto aprovado entre outros pontos traz dois itens polêmicos os artigos 11 e 17 o primeiro recebeu o apelido de imposto do link já que prevê a cobrança pelo compartilhamento de links e pequenos resumos de conteúdos o segundo mais polêmico restringe o uso de conteúdo produzido por terceiros como por exemplo os memes que tem origem em trechos de vídeos e fotos originais e ganham outras formas e contextos este mesmo artigo 17 coloca as plataformas como responsáveis pela publicação dos materiais protegidos por direitos autorais como explica o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade Carlos Afonso Souza o alvo dessa diretiva são justamente as plataformas que nós usamos todo dia em que nós vamos lá ver conteúdos que não foram criados pela plataforma mas é um usuário que subiu um vídeo um usuário que postou uma parte de uma música ou uma foto de terceiro e aí o que essa diretiva faz é obrigar as plataformas a garantir que esse conteúdo é autorizado licenciado então as grandes plataformas vão ter que buscar licenciamento de música vídeo todo o conteúdo autoral que passa na plataforma para que seja possível controlar o que é publicado as plataformas terão de aplicar filtros e mais filtros cuja implantação explicam os especialistas pode acabar por impedir até mesmo conteúdos que não estão enquadrados na lei de serem publicados algo mais ou menos como uma censura prévia só que feita pelas máquinas com o objetivo de proteger a plataforma de punição pela violação do direito autoral para o professor Carlos Afonso Souza a lógica aplicada pelo legislador europeu beneficia única e somente as grandes empresas que podem bancar a infraestrutura necessária para a criação dos filtros quem se deu mal são as empresas que estão correndo atrás que não são nem a startup nem a grande empresa é quem está ali no meio querendo inovar querendo criar novos negócios esses quanto mais crescerem vão precisar se preocupar agora com filtragem de conteúdo com licenciamento abrangente de conteúdo e isso pode ser uma grande barreira para a inovação no próximo dia 9 de abril as diretivas serão pauta no conselho da união europeia que não deve promover mudanças e vai chancelar o pacote de leis a partir de então os países que compõem o bloco deverão incorporar aos ordenamentos jurídicos nacionais as novas leis esta meia hora do jornal da manhã foi um oferecimento de caoa sherry a marca que mais cresce no brasil olá muito bom dia para você ouvinte para você internauta para você que está aqui acompanhando as notícias do dia no nosso jornal da manhã seja bem-vindo vamos juntos até as 10 horas hoje é quarta-feira dia 27 de março de 2019 oito horas trinta minutos repita oito e meia você ouve ou assiste a jovem pan a jovem pan é o rádio que virou tv você nos ouve ou também nos assiste pelo nosso canal do youtube o canal jovem pan news pelo facebook pelo streaming do nosso site tem também os aplicativos gratuitos para smartphones e tablets os canais da sky e oi tv não faltam caminhos para você acompanhar o nosso jornal da manhã agora mais destaques desta quarta-feira as manchetes do jornal da manhã crise no MEC continua o presidente do INEP é demitido após o ministério derrubar portaria que adiava a avaliação da alfabetização de crianças após ser exonerado Marcos Vinícius Rodrigues disse que Brasil precisa de um ministro competente e com experiência impressionante né professor essa sequência de trocas no ministério tão importante que é o da educação os principais responsáveis da pasta sendo trocados a todo instante e tem razão o senhor Marcos Vinícius Rodrigues o Brasil precisa de um ministro competente e com experiência algo que nós estamos falando aqui há meses que o governo daqui a pouco completa três meses né nós estamos falando isso quer dizer o que está ocorrendo não é profecia do passado foi dito no calor da hora de que ele é um incapaz ele mal fala o português mas além desse pequeno problema de não dominar a língua mater ele não conhece o ensino fundamental o ensino médio nunca trabalhou na área é um extremista foi nomeado indicado por um marginal lá dos Estados Unidos um sujeito marginal desequilibrado né que se diz professor e parou na primeira série do ginásio portanto não é professor e sendo assim não pode ter alunos ele tem fanáticos de uma seita liderada pelo Jim Jones da Virgínia então esse Jim Jones da Virgínia colocou esse cidadão incapaz absolutamente incapaz para um ministério importantíssimo nós cantamos a bola a crise há três meses há três meses ele vai ser chutado logo logo ele vai ser chutado mas o tempo passa e as avaliações base nacional curricular programa nacional do livro didático né as avaliações eu podia citar aqui dez pontos mais um decálogo que o o Jim Jones da Virgínia não gostou ontem no Twitter usando expressões de um marginal e ele é um marginal não vou repeti-las aqui né evidentemente porque aqui não tem marginal a questão toda que o MEC está entregando incapaz tem de mudar rápido presidente da CCJ da Câmara quer votar a reforma da Previdência até o dia 17 de abril Felipe Franciscini do PSL do Paraná diz que fechou um cronograma com equipe econômica é mas por enquanto a situação ainda está bem parada nós tivemos aí o cancelamento da participação de Paulo Guedes ontem na CCJ para esperar até que haja definição de um relator isso é imprescindível tomara que aconteça nesta semana para que a comissão possa avançar agora se vê um clima ainda muito pesado no Congresso ontem o governo sofreu uma dura derrota em relação a alteração na questão do orçamento agora tudo que estiver previsto do orçamento terá de ser executado planos de investimento propostas às bancadas tudo que consta no orçamento e a gente sabe que com cobertor curto o governo muitas vezes acaba adiando investimentos até para cumprir determinadas ações legais até margem de manobra a margem de manobra em geral do orçamento é muito restrita tem verbas específicas para a saúde para a educação tem o comprometimento com relação ao sistema previdenciário agora o governo fica mais engessado não tem mais esse espaço para cortar ainda que temporariamente despesas então acabou um pouco aquela história da negociação está lá no orçamento o governo vai ter de liberar falta ainda aprovação no Senado mas foi um recado muito duro que o Congresso passou ontem para o governo CCJ do Senado recebe hoje o ministro da Justiça Sérgio Moro irá falar sobre o pacote da lei anticrime que vem sofrendo pressões e pode ser cortado pela metade no Congresso é ido inútil porque a tramitação começa pela Câmara não sei o que ele vai fazer lá Damaris Alves anuncia auditoria em reparações concedidas a iniciados políticos a ministra da mulher família e direitos humanos informou também ter negado 265 pedidos de reconhecimento de vítimas de perseguições políticas isso é necessário eu tenho falado isso há anos e outros também era necessário passar um pente fino nessas indenizações tem casos assim escabrosos tem de fazer isso mesmo e nesse sentido eu não sei quais foram os casos específicos que faz referência a notícia em relação a ministra Damaris mas essa comissão teria tendo passar um pente fino está certo sim tem casos que tem gente que vai receber milhões e milhões e milhões e milhões de reais isso tem de acabar isso é uma imoralidade Defensoria Pública da União pede à Justiça que proíba o governo de comemorar os 55 anos do golpe de 64 em unidades militares o objetivo segundo o órgão é proteger a memória e a verdade além de evitar o emprego de recursos públicos nos festejos determinados por Jair Bolsonaro essa é uma questão polêmica não dá pra num comentário isso aqui demanda no mínimo uns 10, 15 minutos de exposição né não é possível falar do acontecimento de história tão importante rapidamente mas só pra destacar que não cabe a Defensoria Pública da minha leitura entenda-se tratar dessa questão dizer o que o governo pode ou não comemorar o governo comemora o que acha necessário comemorar é um tema polêmico eu escrevi estudei muito não como esse pessoal aí que faz documentários de oitava categoria que não são historiadores de ofício não estudaram academicamente desconhecem as fontes né são incapazes que vão falar se aproveitar agora desse episódio de 30 de março leiam ditadura brasileira leiam um perfil que lá tem um levantamento acadêmico um estudo efetivamente desse momento histórico né aí é uma polêmica por quê? porque a intervenção militar no Brasil muito rapidamente era comum né 30 foi assim 1932 1935 1937 1938 1945 1955 1961 e 1964 a presença dos militares na cena política se utilizando da força é uma marca desses acontecimentos históricos que eu rapidamente listei aqui essa é uma questão que tem que ser aprofundada discutida seriamente não de forma panfletária o Ministério Público pede a Justiça Federal em Brasília para tornar Michel Temer réu no caso da mala com 500 mil reais o caso em que o ex-presidente é acusado de receber propina para seu grupo político foi remetido à primeira instância depois que ele perdeu o foro privilegiado parabéns parabéns é algo que nós temos falado aqui eu creio que o Ministério Público Federal também entre a grande audiência do jornal está acompanhando né porque isso foi cobrado diversas vezes ou seja não é possível o fato ocorrer em 2017 maio de 2017 nós estamos há dois anos portanto desses acontecimentos e nada aconteceu vamos relembrar foi aqui na rua Pamplona aqui pertinho da Jovem Pan à noite Rodrigo Rocha Louros recebeu uma mala com 500 mil reais passou a mão roubou do roubo quer dizer ladrão roubando ladrão 35 mil reais passou a mão e devolveu 465 olha o bobão é um bobalhão além de corrupto né passou a mão e devolveu a mala com 465 falou é tá faltando 35 ladrão aí o ladrão devolveu os outros 35 tal ele estava amando de quem lembra que eu falei aqui eu sei eu sei de quem é só me perguntar que eu sei e era uma semanada ou seja eles iam receber 2 milhões de reais né 500 mil por semana do grupo JBS do criminoso Joesley que circula livremente o bandido o ladrão circula livremente era pra estar condenado a prisão perpétua Joesley Batista e o irmão Wesley o verdadeiro safadão né era pra estar tudo preso e esses bandidos sem vergonha estão soltos né eu quero ver quando vai se colocar esses quadrilheiros da JBS presos e o Joesley é o principal o bandidão né o pilantra que ia em faculdades mostrar o sucesso da sua empresa dinheiro roubado seu ladrão né então agora é a questão do Temer Temer vai ter de explicar assim essa mala né e aí tem de perguntar pro Rodrigo Rocha Loures pra quem ele entrega a mala mas eu falei assim é óbvio eu falei essa pergunta dois dias atrás pra quem você ia entregar quem te entregou a mala né e pra quem você ia entregar essa mala você recebeu de alguém você era só o número 10 né recebeu da defesa ia tocar pro centroavante eu sei quem é o centroavante você é até onde ele mora pela Libertadores o Cruzeiro enfrenta hoje o Deportivo Lara da Venezuela no Mineirão a equipe venezuelana já está em Belo Horizonte para a partida que estava marcada para 13 de março mas foi adiada devido a crise naquele país 8 horas 38 minutos repita 8 e 38 o governo de São Paulo anuncia os três primeiros patrocinadores das obras de restauração do Museu do Ipiranga Vitor Moraes fechado para visitação desde 2013 o Museu do Ipiranga em São Paulo vai reabrir as portas no dia 7 de setembro de 2022 se tudo der certo para comemorar os 200 anos da independência do Brasil está longe ainda mas a notícia anima e muito as obras vão começar no dia 2 de maio elas só serão possíveis porque o governo do estado disponibilizou várias cotas de patrocínio até agora três empresas demonstraram interesse e vão investir 35 milhões de reais o objetivo é arrecadar 160 milhões eu diria que para a operação relativa aos primeiros seis meses os 36 milhões assegurados pelas três empresas são suficientes e vamos atrás temos que ter confiança não há necessidade de esperarmos todas as cotas formalizadas para o início das obras com 36 milhões nós já somos capazes de garantir o início das obras de recuperação do Museu do Ipiranga e assim será feito e ao longo das próximas semanas vamos anunciando gradualmente as novas empresas que vão adquirindo as cotas de 12 milhões de reais que representa a cota de maior valor e temos uma cota de 4 milhões de reais ambas protegidas e amparadas pela lei As empresas investidoras até agora são a EDP de distribuição de energia a Sabesp e o Banco Itaú juntos eles vão investir 12 milhões cada via lei Juanê O governador de São Paulo João Dória se encontrou nessa terça-feira com mais ou menos uns 150 empresários para anunciar as outras cotas disponíveis e chamar mais investidores entre as novidades do museu quando ele ficar pronto daqui 3 anos e meio estão triplicar o número de visitantes por ano de 300 mil para 900 mil pessoas além de 5 mil metros quadrados de novas áreas reforma no jardim e segurança reforçada outra boa notícia que surgiu foi que o presidente da Sabesp Benedito Braga anunciou que além de investir na recuperação do museu vai despoluir o córrego Ipiranga as margens do qual Dom Pedro I proclamou a independência a diferença é que o investimento de 4 milhões de reais vai ser feito diretamente sem lei de incentivo pelo programa Corrego Limpo parceria entre a empresa e a prefeitura de São Paulo voltando para o museu paulista ou museu do Ipiranga é um museu universitário voltado a pesquisa histórica com acervo de cerca de 400 mil itens entre pinturas objetos históricos e obras raríssimas ao longo dos 6 anos em que ficou fechado o acervo tem sido retirado para outros prédios onde pesquisadores continuam tendo acesso às coleções até o momento 35 milhões de reais foram investidos pelo governo do estado para retirada e catalogação do acervo e também do prédio a tela independência ou morte de 1888 maior símbolo do museu do Ipiranga não será retirada por ser uma obra enorme de mais de 7 metros de largura recebeu proteção e espera ansiosamente os visitantes do novo espaço pois é nós ficamos na torcida né professor para que as obras saiam mesmo do papel avancem e o museu seja reaberto quanto antes essa é uma grande notícia positiva excelente notícia nós temos cobrado sistematicamente aqui a reabertura do museu do Ipiranga o início das obras e é como foi bem destacado na reportagem está fechado desde 2013 seis anos e nada foi feito em seis anos e nós cobramos sistematicamente que algo foi feito então o governador está de parabéns né primeiro pela questão aí já das empresas e as empresas também que já compraram essas cotas estão de parabéns claro que ainda precisa de mais recursos como foi exposto pelo governador mas tem de iniciar imediatamente a obra de restauração em 2022 é o bicentenário da independência da república algo importantíssimo para o nosso país né portanto está de parabéns o governador João Dora e as empresas que estão já compraram as suas primeiras cotas por outro lado idem em relação a Sabesp o córreo do Ipiranga ser despoluído pô afinal as margens plácidas né do Ipiranga e ali e acho que na gestão Marta era criar canalizar canalizar as margens plácidas então se ia visitar ia trazer um estrangeiro falar onde foi a independência ali embaixo ali embaixo aonde? no esgotão né quer dizer era inacreditável nós temos coisas fantásticas então despolir pô o córreo do Ipiranga pô afinal está no nosso hino as margens plácidas etc é ali né então parabéns em relação a questão do museu em relação do em relação ao córreo do Ipiranga Idem e a tela do Pedro Américo é importantíssimo como foi destacado na reportagem eu conheço nesse caso bem a história que eu fui estudá-la ela foi inaugurada em 1888 em Firenze em Florença ela foi pintada na Itália pelo Pedro Américo grande pintor brasileiro etc tal tem outros quadros famosos né e de lá a inauguração sabe ele cobrava ingresso para as pessoas sabe quantas pessoas viram em Firenze em Florença em 1888 esse quadro 110 mil pessoas no dia da entre aspas inauguração estava as cortes europeias estava lá a Rainha Vitória presente por exemplo Dom Pedro II o Imperador da Alemanha então tem uma grande história sobre o quadro que é o símbolo da nossa independência evidentemente tem toda a discussão da construção ideológica do quadro isso são outros 500 que não há um quadro por exemplo sobre Napoleão que você vê no Louvre que não tem uma construção ideológica mas e esse quadro é grande referência e essa questão por fim de aumentar o número de visitantes isso é fundamental trazer as escolas eu não entendo como escola no Brasil não visita museu eles vão em parque de diversão e não vão ao museu imagina uma escola do interior de São Paulo visitar o museu e aí você mostra a Casa do Grito mostra o parque discute tudo pode discutir outras questões além de história passa pela geografia pelas ciências naturais então é fundamental dar vidas aos museus portanto em relação ao Museu de Iperanga esperar que ele seja bem reaberto por uma grande data que nós temos de comemorar com orgulho com muito orgulho que é o bicentenário da independência do Brasil em 2022 oito horas quarenta e cinco minutos repita oito e quarenta e cinco e o tiozão do tráfico é preso no Rio de Janeiro Rodrigo Viga um verdadeiro tiozão do tráfico internacional de drogas foi preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro nesta terça-feira ele tem sessenta e quatro anos de idade e atende pelo nome de Carlos René Matavela um salvadorelho que há anos estava sendo monitorado pela Polícia Brasileira e pela Polícia Internacional a ficha corrida dele é vastíssima já foi extraditada expulso aqui do Brasil da Argentina e também dos Estados Unidos Matavela conseguiu retornar ao Brasil e usava a própria família para movimentar o dinheiro do tráfico internacional de drogas a mulher e o filho eram laranjas no esquema ele foi preso em endereço de luxo na Barra da Tijuca na Zona Oeste da Capital nesta terça-feira e a esposa a mulher dele também foi presa na Zona Oeste em Jacarepaguá segundo as investigações da Polícia Federal Matavela movimentou ao longo dos últimos anos milhões e milhões de reais e usava empresas de alimentação lojas estabelecidas em shopping centers aqui do Rio de Janeiro shoppings de classe média e classe alta para disfarçar o dinheiro do tráfico de drogas Carlos Matavela está detido na superintendência da Polícia Federal aqui no centro da capital e agora as autoridades brasileiras vão definir com as autoridades de El Salvador se ele vai ser extraditado ou vai continuar por aqui a operação da PF desta terça-feira cumpriu dois mandados de prisão e sete de busca e apreensão no Rio no Paraná e até mesmo no Paraguai a operação foi batizada de tio oculto numa alusão a Carlos Matavela de 64 anos de idade que jamais dava o seu nome para os demais integrantes desta quadrilha internacional de tráfico de drogas do Rio Rodrigo Viga oito horas quarenta e sete minutos oito e quarenta e sete agora o esporte aqui no Jornal da Manhã direto para o estúdio de vidro já posicionado por lá o Mauro Betting bom dia Mauro bom dia Vitor bom dia Jovem Ban bom dia torcedor do Santos bom dia professor bom dia bom dia grande empate ontem Campinas e até que poderia ter sido vitória o Santos enfrentou a equipe de melhor campanha na competição o Red Bull Brasil muito bem armado pelo Antônio Carlos Zago futuro parceiro agora do novo clube em associação com o Bragantino foi um bom jogo como já havia sido no Pacaembu e o Santos conseguiu um ótimo resultado está na fase semifinal do Paulistão também está quem se imaginava e que ontem jogou muito bem a sua melhor a partir em 2019 o Palmeiras que no Pacaembu recebeu o Novo Horizontino com nove minutos já fazia dois a zero faria cinco dá para discutir se foi mão na bola se foi bola na mão um pênalti que eu não marcaria marcado pelo valo do terceiro dessa vez sem reclamação do Palmeiras mas o fato é que não dá para reclamar o Palmeiras foi muito mais time como é jogou muito bem fez cinco a zero e entra num novo patamar e deverá provavelmente pegar no fim de semana mais provavelmente o São Paulo que acredito que vai sofrer em Itu mas passa para o Ituano como o Cônides e Itaquera hoje recebe a Ferroviária empataram por um a um em Araraquara e acredito que a duras penas a duras bolas e sem muito jeito os quatro grandes estarão de novo fazendo as semifinais muito provavelmente de um lado Palmeiras e São Paulo com o Palmeiras decidindo no Alias Parque e do outro lado provavelmente teremos Santos e Corinthians com o Santos com o mando do jogo de volta e apenas na nota final ao lamentar algo que consternou o Brasil a Colômbia e praticamente o mundo que sabe da história companheiro Rafael Renzel de 45 anos um dos seis sobreviventes da tragédia da Chapecoense da queda do avião em Medellín em 29 de novembro de 2016 ontem jogando bola como fazia todas as terças-feiras com a camisa da Chapecoense que infelizmente teve um infarto não resistiu e nos deixou aos 45 anos de idade algo que a gente não combinou com Deus não a gente tantas coisas falamos e ainda hoje falamos com familiares dos sobreviventes fizemos algumas amizades como o próprio Rafael Renzel o grande amigo do nosso Flávio Prado mas cara a gente que tenta trabalhar com as palavras nesse momento a gente não tem o que falar porque ele inclusive nesse período todo falou demais lançou um livro belíssimo e fica a lição e fica a força e luz para todos aqueles que agora e a família que nos deixa sem fala é isso valeu Mauro bom dia bom dia até mais 8 horas 50 minutos repita voltam 10 para as 9 eu Silvio Navarro estou no comando do 3 em 1 programa da Jovem Punk traz todos os dias 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo eu Vera Magalhães debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro com esse time não tem frescura a gente não alisa se não gosta fala mesmo com a Gênesis já foi mal formulada isso é uma questão até de justiça mas não vai resolver o problema algum grau de conflito nessa mudança haverá a gente se reúne de segunda a sexta-feira sempre às 17h30 e se você quiser assistir o programa basta acessar o nosso canal do Youtube Jovem Pan 3 em 1 não esqueça de se inscrever a Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência que seja justa para todos os brasileiros porque é urgente para o país mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp o número é 11 974 65 1630 repetindo 11 974 65 1630 Jovem Pan pela reforma da Previdência construindo o Brasil do amanhã esse é o canal Jovem Pan News no Youtube aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV tem debates discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país além dos seus programas favoritos da Jovem Pan então já sabe né dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar Jovem Pan News informação credibilidade e o melhor time do jornalismo aqui na Jovem Pan o compromisso é com notícia acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira das 14h às 15h nos canais nos canais do Youtube Facebook da Jovem Pan News oito horas cinquenta e três minutos repita oito e cinquenta e três Jovem Pan pela reforma da Previdência a palavra do ex-ministro da Fazenda Maiu Há pelo menos três razões para justificar a reforma da Previdência a primeira é que o sistema caminha para a inviabilidade hoje cinquenta e seis por cento do orçamento primário da União já são ocupados pela Previdência isso vai caminhar entre vinte e trinta anos para cem por cento claro o sistema colapsa muito antes disso a segunda razão é que a reforma da Previdência é crucial para evitar a insolvência do Tesouro nós estamos há muito tempo em marcha batida para essa situação de calamidade a relação entre a dívida pública e o PIB cresce de forma continuada há pelo menos seis, sete anos e chega o momento em que isso detona uma crise de confiança os investidores nacionais e estrangeiros perdem a confiança na capacidade do Tesouro de servir a sua dívida isso provoca uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal em que a crise se instala de confiança a taxa de câmbio explode sobe intensamente e o Banco Central perde a capacidade de coordenar expectativa ancorar a expectativa e assim assegurar a estabilidade da moeda e o resultado é o reingresso do país numa situação de alta inflação e sem controle e a terceira razão é a questão da desigualdade a previdência hoje talvez a maior fonte de desigualdades do país e para isso é necessário tratar desigualmente os segurados que o governo está fazendo penalizando mais o salário do setor público as aposentadorias do setor público em muitos casos no legislativo e no judiciário o aposentado ganha vinte às vezes trinta vezes mais do que a média dos aposentados do setor privado por tudo isso e para o futuro do país a reforma da previdência tem que passar ela é essencial para o futuro do país nova previdência justa para todos urgente para o Brasil oito horas cinquenta e cinco minutos repita oito e cinquenta e cinco câmara prova em dois turnos proposta de emenda constitucional que retira do governo poder sobre o orçamento o texto passou com uma ampla maioria foram quatrocentos e quarenta e oito votos em primeiro turno e quatrocentos e cinquenta e três no segundo turno a PEC torna o orçamento mais engessado pois classifica como obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser adiadas principalmente investimentos a oposição afirmou que a medida representa uma derrota para o governo de Jair Bolsonaro o texto agora segue para o senado onde o presidente Davi Alcolumbre se comprometeu a votar a proposta o mais rápido possível na tribuna da câmara o deputado Rildo Rocha do MDB do Maranhão defendeu a aprovação da iniciativa as emendas impositivas de bancada até então impositivas porque está todo ano sendo renovado na lei de diretriz orçamentária agora ela passa a estar na nossa constituição federal o deputado Rildo Rocha do MDB do Maranhão ressalta que a medida ajuda na construção do pacto federativo demanda de governadores e prefeitos mas o deputado Kim Kataguiri do DEM de São Paulo rebateu aqueles que afirmaram que o governo de Bolsonaro foi derrotado na noite desta terça-feira não se trata de nenhum ataque retaliação do legislativo em relação ao executivo como algumas matérias da imprensa já querem fazer parecer pelo contrário senhor presidente é exatamente o que o anseio popular e o que o discurso do presidente defendem terminar com tomar lá da cá parlamentar votando com a sua convicção e emenda garantida pela constituição o deputado Kim Kataguiri do DEM de São Paulo lembrou que o próprio Eduardo Bolsonaro assinou a proposta de emenda à constituição o filho do presidente chegou a elogiar Rodrigo Maia por ter colocado o texto em pauta e reforçou que a medida representa independência para o legislativo quando Jair Bolsonaro era deputado federal ele e eu somos favoráveis que vai trazer independência para esse plenário independência para os colegas deputados federais então de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo trata sim de uma relação harmônica entre os poderes então parabéns e o PSL vai votar a favor do presidente a PEC do orçamento impositivo estava parada na câmara desde 2015 e a manobra pegou de surpresa até mesmo o relator da proposta o deputado Carlos Henrique Gaguinho o deputado Domingos Neto do PSD do Ceará subiu a tribuna para criticar a articulação política do governo e para fazer críticas ao major Vitor Hugo líder do governo na casa E no momento onde nós discutimos um tema tão importante o líder do governo e eu repito isso deputado major Vitor Hugo ele chama a todos nós de corruptos imagine o que é que nós estamos nos avisando nos próximos quatro anos Apenas seis deputados entre eles a líder do governo no congresso Joyce Hasselman e a deputada Bia Kicis se posicionaram contra a PEC Em conversas reservadas líderes e dirigentes de partidos não escondem o descontentamento com o planalto A ideia dos parlamentares é lançar um pacote de maldades para deixar o executivo refém do congresso A ordem é desengavetar projetos que estavam adormecidos e que possam dificultar a vida do governo Pois é logo depois da sessão o presidente da Câmara Rodrigo Maia disse que não foi uma derrota para o governo que foi uma vitória porque inclusive até o PSL votou a favor e o Eduardo Eduardo Bolsonaro fez discurso defendendo que ele e o Bolsonaro pai presidente Jair Bolsonaro assinaram essa PEC Denise professor Vila É é uma reclamação de muito tempo quanto ao engessamento do orçamento e agora ele ficou totalmente engessado em tese pode até ser positivo porque o que está previsto no orçamento vai ser executado não vai ser mais alvo de barganha se fala muito do Tom Aladacá então em contrapartida votações favoráveis ao governo o governo libera determinadas verbas agora não vai estar tudo acertado no orçamento por enquanto o governo só era obrigado a liberar aquelas emendas apresentadas pelos congressistas especificamente e quando há um excesso de liberação sempre se fala que o governo está tentando garantir a base de apoio agora o problema é que vai contra a proposta que vinha a ser apresentada pelo ministro da economia Paulo Guedes ele quer descentralizar esse controle todo do orçamento transferir para os estados recursos mas em troca também de mais responsabilidade com gestão de determinadas áreas é uma descentralização geral que ele está propondo inclusive ele chegou a falar na liberação de royalties do petróleo de uma forma revolucionária como ele colocou enfim e o congresso puxou essa proposta que já estava tinha apresentado na época de Dilma Rousseff quando se tentou lá atrás engessar o orçamento de Dilma Rousseff ela foi votada em dois turnos com uma votação superior a que o governo vai precisar para aprovação da reforma da previdência foi um recado claro do poder do congresso quando ele quer votar uma matéria isso não estava sequer em pauta é um absurdo a PEC é um absurdo essa proposta de descentralização também do Guedes é um absurdo tudo é absurdo eles não entendem o que é uma federação que é o Brasil o Brasil o federalismo é uma invenção que não é produto da história nacional ela está na primeira Constituição Republicana de 1891 na verdade está no decreto número 1 do governo provisório de 15 de novembro de 1889 isso é um produto dos Estados Unidos que se formou dessa forma através das três colônias daí a denominação Estados Unidos na América o nosso o nosso federalismo é postiço o nome do Brasil até 67 qual era? Estados Unidos do Brasil só que o federalismo aqui sempre foi um instrumento do poder local do coronelismo dos senhores do Baraço e do Cutelo como dizia Euclides da Cunha as grandes mudanças do Brasil foi com centralização não com descentralização a centralização que foi um instrumento do desenvolvimento econômico e não o oposto aqui descentralizar é dar poder ao coronel é dar dinheiro pro coronel é dar dinheiro pro corrupto então é necessário conhecer a história nacional que o pessoal em Brasília não conhece segundo ponto essa PEC é um horror é um horror é um horror imagina que o governo que imaginou que teria 137 bi pra gastos vai ter agora livres né 45 é um terço cerca de um terço é um golpe é um golpe terrível na gestão do Estado brasileiro né é um negócio que essa PEC tava tramitando desde 2015 né era na verdade patrocinada pelo Eduardo Cunha pra engessar o governo Dilma Rousseff foi desenterrada sem estar na pauta olha o golpe ontem não estava nem na pauta colocaram e fizeram duas votações que atingiu um quoro mais de 100 votos 140 votos quase a mais do quoro mínimo constitucional que é de 308 ou seja 3 quintos é um negócio absurdo que eles fizeram ontem e aí o governo é tão desarticulado a base bem base do governo é piada não existe base nenhuma o partido do governo não sabe o que fazer uns votaram contra outros votaram a favor foi uma grande derrota a PEC é um absurdo essa PEC vai prejudicar terrivelmente a gestão do governo e é um sinal político do caos nós estamos em pleno pelo caos político ou o presidente assume que ele é presidente e fala bate na mesa e diz eu vou coordenar não gritar nós não estamos no exército nós estamos numa democracia aqui não existe capitão e soldado o soldado não é o deputado e o presidente não é o capitão numa democracia diferente você precisa construir maiorias é o que eu tenho insistido sistematicamente e construir maiorias é um processo de convencimento não se ganha no grito e nem no twitter se ganha na competência da articulação isso que é essencial tem de abandonar essa coisa de democracia digital isso é uma bobagem tem de saber governar e aí o ministro Nix Lorenzoni eu não sei o que ele faz ele é o ministro da casa civil ele deveria ser a ponte entre o planalto e o congresso nacional mas ele se omite em todas essas questões quer dizer é o caos estabelecido e é um sinal de que a reforma vai caminhar lentamente e pior vai ser aprovada uma reforma muito distante daquela proposta pelo ministério da economia portanto a economia de um trilhão em 10 anos pode tirar o cavalo da chuva tudo indica que isso não vai ocorrer 9 horas 4 minutos repita 9 e 4 no mesmo dia em que a NASA cancelou uma missão espacial com mulheres os Estados Unidos afirmam que vão enviar astronautas de volta à Lua em 5 anos os detalhes na reportagem da Nani Cox a NASA antecipou a data e o envio de astronautas à Lua deve ocorrer nos próximos 5 anos o prazo inicial terminava em 2028 mas o governo Donald Trump demonstrou descontentamento com a dinâmica da agência a última vez que humanos pisaram no satélite foi em 1972 durante a missão Apolo 17 para que o objetivo seja atingido o governo aumentou o orçamento da NASA é o maior valor da última década em discurso nesta terça-feira o vice-presidente norte-americano ameaçou passar futuras missões para empresas privadas Mike Pence também revelou que os Estados Unidos querem instalar uma base permanente no satélite terrestre agora chegou a hora de dar o próximo grande passo e levar novamente astronautas americanos à Lua estabelecer uma base permanente lá e desenvolver a tecnologia necessária para levar astronautas americanos a Marte e além de acordo com a NASA o objetivo é que uma mulher seja a próxima pessoa a pisar no solo um fato inédito no entanto para que isso aconteça a agência terá que se preparar nesta terça-feira uma caminhada espacial só com mulheres foi cancelada as astronautas Cristina Koch e Annie McLean seriam lançadas no espaço na próxima sexta-feira para trocar baterias na Estação Espacial Internacional o cancelamento ocorreu pela falta de traje com os ajustes para o corpo feminino e por isso uma das mulheres foi substituída por um homem desde 1998 214 missões deste tipo foram feitas pela NASA e nenhuma delas contava somente com astronautas mulheres pois é né professor você não acredita que isso vai adiante? dificilmente porque tem que lembrar que havia uma disputa no final dos anos 50 anos 60 durante a guerra fria entre os Estados Unidos e União Soviética pela conquista do espaço a União Soviética saiu na frente em 57 com o satélite Sputnik em 61 o Gagarin Yuri Gagarin que depois até veio ao Brasil teve uma célebre visita do Gagarin ao Brasil o Gagarin foi o primeiro homem que fez a órbita aqui da Terra e a partir dali a disputa se intensifica entre os vários projetos o projeto Vostok da antiga União Soviética e o Gêmeni dos Estados Unidos que depois vem o projeto Apolo até Apolo 8 ser a primeira que fez a viagem a Lua e viu o lado oculto da Lua tal como diria o poeta e Apolo 11 foi a primeira com o modo lunar que consegue os dois homens o primeiro Neil Armstrong que consegue descer na Lua tal aí depois teve uma série de incidentes em expedições posteriores aí houve uma opção de explorar o conjunto do sistema solar com satélites etc tal tem coisas belíssimas aí nessa área de toda a pesquisa e a União Soviética também abandonou quando ela percebeu já durante o programa Apolo que os gastos eram altíssimos ela não teria condições de concordar com os Estados Unidos fez outras opções então a questão de imaginar que em cinco anos seja possível outra vez você mudar todo o programa espacial norte-americano e colocar o homem na Lua isso é uma enorme bobagem é porque o ano que vem tem eleições nos Estados Unidos né e o presidente como qualquer presidente isso é óbvio que ele é candidato à reeleição quer criar uma pauta uma agenda positiva tal e uma delas seria outra vez a questão de colocar um norte-americano na Lua e isso serviria como propaganda interna essa não passa disso acho que dificilmente isso ocorrerá nove horas oito minutos repita nove e oito agora a previsão do tempo você desirrebrante tem uma massa de ar seco tomando conta do centro e sul do Brasil e o sistema impede a formação de nuvens de chuva mas ao mesmo tempo tem uma frente fria que avança pela costa do sudeste e o sistema faz da quarta-feira um dia de bastante nebulosidade chuva e temperatura em declínio principalmente entre a capital paulista e o litoral no interior sobretudo no oeste do estado tem previsão para algumas pancadas de chuva mas é algo localizado com baixos acumulados e de forma passageira quanto a temperatura ainda deve fazer calor no interior mas na capital paulista por causa do aumento da nebulosidade da chuva e da mudança também na direção dos ventos a máxima hoje não deve passar dos 25 graus amanhã a quinta-feira vai ser mais um dia nublado com chuva a qualquer hora e a temperatura vai diminuir mais um pouquinho a máxima não deve passar dos 23 graus mas tudo indica que na sexta-feira essa frente fria vai embora o sol devagarinho volta a aparecer e aí a temperatura volta a subir especialmente no fim de semana quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil então acesse tempoagora.com.br desde Rebrante da Somar Meteorologia é com vocês nos estúdios da Jovem Pan nove horas nove minutos repita nove e nove e nós vamos conversar agora com o deputado estadual do PSDB de Minas Gerais Gustavo Valadares que é o presidente da CPI de Brumadinho que investiga o rompimento da barragem da Vale ele participando também com imagens aqui do nosso Jornal da Manhã deputado como vai bom dia bom dia bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan ó deputado pelo andamento atual dos trabalhos pelos depoimentos que já foram colhidos pelas audiências já feitas até agora dá pra dizer que há culpados pelo rompimento da barragem da Vale e quem seriam eles? Olha na verdade nós definimos aqui logo no início dos trabalhos da CPI que nós dividiríamos ela em duas etapas a primeira delas para ouvir aquelas pessoas que estão as polícias ministério público todos os envolvidos na força tarefa para entendermos até onde já foi a investigação e nessa primeira etapa então na última segunda-feira nós tivemos a oportunidade de ouvir os dois delegados da Polícia Federal que está com o inquérito caminhando já bem avançado e também o delegado da Polícia Civil que também está com o inquérito bem caminhado bem avançado e depois dessa dessa depois dessa dessa conversa desse desse debate com eles na segunda-feira ficou muito claro para nós os sete membros efetivos da CPI e mais os sete suplentes de que há realmente culpados de que isso não foi uma tragédia foi um crime cometido contra o meio ambiente e contra mais de trezentas vidas Bom, só lembrando que essa CPI da Assembleia Legislativa de Minas professor Deputado, bom dia Marco Antônio Vila deixa eu perguntar para o senhor a seguinte questão quer dizer desde aquele trágico todos os acontecimentos lá de 25 de janeiro toda essa tragédia antes em 2015 tivemos a tragédia de Mariana com 19 mortos agora temos uma tragédia infelizmente parece que está anunciada que é a questão de Barão de Cocais e o desespero da população como é que os senhores o senhor em especial está tratando também que há uma correlação claro, trágica entre o que aconteceu em Brumadinho com o Barão de Cocais Olha, primeiro é um prazer falar com você Marco Antônio nós temos aqui até por questão da Constituição que ela diz que o objeto da CPI tem que ser a CPI precisa ter um objeto definido neste caso o objeto da CPI é as causas do rompimento da barragem de Brumadinho nós estamos acompanhando todos nós preocupadíssimos com a situação em especial da barragem da mina de Gongosoco lá em Barão de Cocais eu mesmo sou votado naquele município tenho muita relação com aquela cidade mas o que nós estamos fazendo é sugerindo encaminhando requerimentos à comissão de meio ambiente da Assembleia Desativa para que ela acompanhe de perto aquele caso esperando que não tenhamos um novo crime como tivemos em Brumadinho e como está se mostrando mas estamos repassando a comissão de meio ambiente sugestões para que ela faça o acompanhamento de perto desse caso de Barão de Cocais deputado então ficando no escopo da CPI como dizem alguns é possível já dizer deputado que houve inépcia da Vale houve houve porque pelos depoimentos em especial do delegado da Polícia Federal que aqui esteve na última segunda-feira desde julho do ano passado já tinham documentos que comprovavam que a barragem se encontrava em situação tenerária isso já foi tinha sido alertado pelos pelos consultores as empresas que prestavam serviço à Vale em especial dessa barragem depois agora em janeiro dois dias antes do acontecido mais uma vez houve aviso com documentos inclusive expedidos a funcionários da Vale dizendo das condições tenerosas daquela barragem o mínimo que a Vale podia ter feito era ter evitado as 300 mortes por mais que dois dias antes não desse para fazer muita coisa com relação a questão do crime ambiental mas em especial com relação a 300 mortes das pessoas que estavam trabalhando logo abaixo da barragem isso poderia ter sido evitado então a situação da Vale ficou muito comprometida já com esses primeiros participações que já tivemos a CPI nessa semana Ok ouvimos aqui o deputado estadual do PSDB de Minas Gerais Gustavo Valadares falando sobre a CPI de Brumadinho CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais da qual o deputado é o presidente obrigado mais uma vez viu deputado pela gentileza uma boa quarta-feira um abraço boa quarta-feira para todos e continuamos à disposição um abraço 9 horas 14 minutos repita 9 e 14 E agora Brasília o ministro Paulo Guedes não comparece à CCJ da Câmara Levi Guimarães O ministro da Economia Paulo Guedes desistiu de última hora de ir à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para prestar esclarecimentos sobre a reforma da Previdência a decisão desagradou a oposição que disse que Guedes fugiu da audiência outros líderes defenderam a decisão do ministro afirmando que o mais adequado é ele vir apenas quando a proposta chegar a comissão especial depois de aprovada na CCJ no fim das contas ficou acordado que Paulo Guedes venha à Câmara no próximo dia 3 como anunciou o presidente da CCJ Felipe Francisquine do PSL o ministro Paulo Guedes viria na próxima quarta-feira virá na próxima quarta-feira a audiência pública com os seis juristas dois da oposição dois dos independentes dois do governo será transferida de depois de amanhã quinta-feira para quinta-feira da semana que vem a líder da minoria deputada Jandira Feghali do PCdoB disse que se Paulo Guedes não comparecer a CCJ aprovará um requerimento obrigando o ministro a vir se o ministro da economia não comparecer novamente na quarta que toda esta comissão concorda em convocá-lo por uma segunda falta de compromisso com esta comissão porque aí não dá mais para a gente aceitar que ele descumpra novamente o acordo feito pelo líder do governo a escolha do relator da PEC na CCJ segue indefinida o presidente da comissão Felipe Francisquine disse que vai ignorar qualquer tipo de pressão a questão da relatoria eu participei da reunião no entanto é uma decisão que cabe a mim se antes ou depois o ministro Paulo Guedes cabe a mim essa decisão não vou sofrer pressão de ninguém até porque tem questões de responsabilidade que eu exerço que muitas vezes não posso nem mesmo comunicar com a mídia ou com outras pessoas enquanto isso líderes da articulação política do governo seguem tentando apaziguar a relação entre Câmara e Planalto nesta terça o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni se reuniu com representantes dos partidos na casa e disse que as duas partes precisam melhorar nós do governo precisamos melhorar no nosso relacionamento com a Câmara e com o Senado seguramente os parlamentares também compreendem que precisam se esforçar para melhorar então se trata disso como é que nós servimos melhor as pessoas como é que nós servimos melhor o Brasil em um ato na Câmara 13 partidos se colocaram a favor da reforma da Previdência mas com alterações no texto eles pedem a retirada dos trechos referentes à aposentadoria rural e ao benefício de prestação continuada concedido a idosos de baixa renda já o PSL foi o primeiro partido a fechar questão a favor da reforma o integrante que votar contra poderá sofrer punições internas de Brasília Levi Guimarães O presidente da CCJ o deputado Felipe Francisquine que nós vimos aí na reportagem disse depois que a reforma da Previdência será votada na CCJ da Câmara no dia 17 de abril ele se reuniu à noite com o ministro da economia Paulo Guedes que não foi à reunião da comissão e depois do encontro reforçou que o relator da reforma deve ser definido até o final dessa semana enquanto isso aqui em São Paulo o vice-presidente o general Hamilton Mourão se reuniu com empresários tentando defender a reforma da Previdência quem acompanhou foi a repórter Vitória Bel o vice-presidente da República Hamilton Mourão afirmou nessa terça-feira em São Paulo que é preciso ter paciência para negociar o necessário pela aprovação da reforma da Previdência Mourão participou de um evento com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a Fiesp o vice-presidente foi categórico ao defender a comunicação do executivo com parlamentares lembrando que o Congresso representa a população brasileira Hamilton Mourão ainda afirmou que o governo pode até levar pedradas mas não pode fugir do diálogo com deputados e senadores o nosso governo ele está com três vetores muito claros nisso aí o primeiro vetor é a clareza então nós temos que ter clareza em difundir aquilo que são as nossas propostas a determinação de levar isso à frente e a paciência para negociar tudo aquilo que tiver a ser negociado ao mesmo tempo em que defende uma negociação aberta com o parlamento no entanto Mourão declara que o benefício de prestação continuada ou chamado BPC não pode mais ser sustentado da maneira como está a afirmação vem ao mesmo tempo em que líderes da Câmara dos Deputados defendem retirar as mudanças no benefício da proposta da reforma da Previdência para o vice-presidente a regra em vigor incentiva as pessoas a não contribuírem já que receberão de qualquer forma um salário mínimo a partir dos 65 anos para uma plateia de empresários Mourão ainda criticou o reajuste do salário mínimo acima da inflação chamando a norma de vaca sagrada segundo ele essa é uma das políticas anticapitalistas implementadas por governos anteriores que vem causando problemas para o país desde então e que precisa ser mudada durante o discurso o vice-presidente também defendeu que a reforma trabalhista precisa ser levada adiante sob pena do país não conseguir gerar empregos à noite Hamilton Mourão ainda participou de um jantar com 30 empresários de diferentes setores na casa do presidente da Fiesp Paulo Skaff bom vamos lá Denise e professor Vila bom está complicada a situação independentemente dessa conversa que a CCJ ainda quer ter com Paulo Guedes líderes de 13 partidos já se manifestaram ontem em apoio à reforma da Previdência só que querem mudanças no texto então esse certamente vai ser um tema da conversa que foi reagendada agora com o ministro Paulo Guedes eles querem alterações do BPC e também na aposentadoria rural foram pontos que desde o início tiveram uma receptividade muito ruim porque mexe com os mais pobres então se tira aquele discurso do governo de que haverá um reequilíbrio aí das contas o combate a privilégios e na verdade os mais pobres são penalizados sim por essa situação em relação à aposentadoria rural pode-se investigar muitas irregularidades fraudes mesmo mas tem uma condição de vida diferenciada então são pontos aí de maior vulnerabilidade desse texto e o que se percebe é que há uma certa união aí de lideranças para uma ação conjunta então o governo vai ter de ter muita capacidade de negociação é importante repetir isso negociação não é tomar lá da cara naquele sentido mais negativo daquela conversa de corrupção de privilégios e essas do que nós temos um histórico muito grande aqui no país agora o que se percebe é que o governo não está conseguindo assumir a liderança das negociações no congresso e aí a conversa pode ir para qualquer lado nós vimos a derrota de ontem em relação à PEC que engessa totalmente o orçamento o governo vai ter de cumprir tudo o que está lá independentemente da capacidade de outras despesas que ele tenha de bancar independentemente de outros compromissos pode ser que em determinado momento ele tenha inclusive de atrasar pagamentos de salários para bancar o que está previsto no orçamento se essa PEC for aprovada também pelo senado e foi uma aprovação rapidíssima que dá uma demonstração de força do congresso em dois turnos num dia uma proposta que não estava em pauta anteriormente que vem da época do governo Dilma e agora as lideranças estão avançando com as conversas em torno do que querem e do que não querem na reforma da previdência professor é lembrar que por exemplo o rapaz o franciscini rapaz que é um jovem deputado primeiro mandato como deputado federal o pai é um conhecido político no Paraná que não se elegeu salvo engano para o senado o ano passado e que era um deputado federal também conhecido o franciscini agora quando o rapaz diz olha eu não aceito pressão e diz o seguinte o ministro pode vir aqui na próxima quarta com ou sem relator da previdência tal isso é uma bobagem primeiro você não pode dizer publicamente que não aceita pressão você está dizendo que aceita pressão é o oposto é coisa do manual do político isso que nós estamos falando você não pode colocar um rapaz desse na presidência de uma comissão como essa é o cara é o sujeito de primeiro mandato precisa colocar alguém primeiro que tenha uma sólida formação jurídica né encontre alguém deve ter entre 513 é impossível que só tenha topeira né deve ter tem gente lá que fala com creque sabe bater palma e andar ao mesmo tempo como falava do Lyndon Johnson né e por aí vai e tal são coisas básicas o Lyndon Johnson porque era texano e o pessoal dizia que ele era um cheito ignorante o que não é verdade vale destacar basta ver as leis do direito de civis que ele promulgou que ele liderou nos Estados Unidos entre 6368 mas só para destacar então ele diz assim eu não aceito pressão mas para que isso rapaz né isso não tem não tem nada a ver e o relator deve alguns estão falando que o Eduardo Cury PSDB São Paulo seria o mais provável tal o relator quer dizer isso é coisa de olha o tempo que está passando notem o tempo como diria Fiore Gilhote o tempo passa agora nós já estamos completando no domingo 3 meses de governo né e não conseguiu sequer fazer essa articulação que é o beabá por isso que o cenário é muito preocupante então os setores responsáveis da política e da economia tendem a dar um sinal ao governo claro de que é necessário mudar e mudar rapidamente ter boa articulação caso contrário não só articulação o governo começar a governar o presidente da república tende a assumir o governo em síntese é isso 9h24 repita 9h24 E aí pessoal tudo bem? Falando das coisas do esporte pra vocês o Bragantino anunciou parceria com o RB Brasil o acordo foi feito pelo presidente do Massa Bruta Marquinho Chedi isso só falta ser colocado no papel e a assinatura do contrato vai ser feita nas próximas horas a parceria segundo Chedi já começa a valer a partir do campeonato brasileiro da série B que está chegando e a equipe disputará a competição com o nome de RB Bragantino de acordo com Marquinho Chedi o RB Brasil está desembolsando 45 milhões de reais para este negócio ser feito boa sorte aí a ambas as partes e que o RB Bragantino tenha sorte na disputa na série B do campeonato brasileiro uma última informação mimo de milionário pra Messi se não bastasse uma conta recheada de dólares muitos troféus na galeria na prateleira de casa o argentino foi presenteado com um artigo de alto luxo um celular mais cobiçado no mercado aquele da maçã que todo mundo conhece mais de ouro 24 quilates e com o número 10 que é o número da camisa dele e número de cristais última geração aparelho maravilhoso vendido nas lojas por 6 7 mil reais mais ou menos banhado a ouro e detalhado com cristais esse preço pode chegar a aproximadamente 20 mil reais é um belo presente você que é fã de futebol tem ídolos cristiano ronaldo messi neymar e outros gustago romero e outros de outros times encarariam um presente desse naipa ao seu ídolo pode pegar o endereço aí é só mandar ou mandar para mim que eu também vou adorar grande abraço muito obrigado pela companhia até a próxima a jovem pan defende que seja feita a reforma da previdência que seja justa para todos os brasileiros o que é urgente para o país mande uma mensagem em vídeo pelo whatsapp o número é 11 974 65 630 repetindo 11 974 65 630 jovem pan pela reforma da previdência construindo o Brasil do amanhã nove e vinte e sete repita nove e vinte e sete de volta a Brasília José Maria Trindade já apostos por lá mais trocas no Ministério da Educação em Zé Maria parece que não para bom dia pois é muito bom dia Vitor bom dia a todos olha Vitor este é um problemão aqui na esplanada dos ministérios há uma revolta geral eu conversei no Congresso Nacional para se ter uma ideia a cúpula do Ministério está frequentando os tapetes verde e azul do Congresso Nacional em busca de ajuda e de entendimento para continuar com o funcionamento de setores importantes do Ministério da Educação os relatos são no sentido de que há um desentrosamento perigoso e há uma possibilidade de falta de continuidade no Ministério da Educação e isto é muito grave não é só esta questão aí de gravar alunos cantando o hino não é cantar o hino que o hino sempre se cantou não é isso o debate mas o debate é sobre a obrigatoriedade de gravar alunos cantando o hino e com frases de campanha e com frases do governo e depois essa história de tirar a avaliação que seria muito importante que é muito importante para que o Ministério não ande no escuro olha Vitor não é uma defesa dos gomes não é nada disso mas o Ministério da Educação identificou o Ceará e mais exatamente a cidade de Sobral como um exemplo de funcionamento e de aprendizado para o Brasil o técnico do IPEA Erton Ellery foi a Sobral foi ao Ceará descobrir o motivo e o estudo é um denso tratado sobre a educação em primeiro lugar o comprometimento identificou o Erton Ellery que todos estão comprometidos com a educação no Ceará em segundo lugar vem o preparo ou seja incentivo aos professores a sala a escola que recebe melhor nota ela recebe mais verbas recebe mais incentivo e em último lugar a continuidade ou seja não é um trabalho recente dos gomes é um trabalho que vem há muito tempo e sendo seguido por vários e vários governantes até chegar a esse ponto e o susto que eu tomei foi indicar que o investimento não é tão importante assim é importante mas não é só dinheiro que se faz a educação funcionar e esta falta de continuidade no Ministério da Educação pode ameaçar gerações futuras e a qualidade do ensino daí esta preocupação que ronda o Ministério do Ministro Vélez que está perdido porque os diretores a cúpula do Ministério está prestes a desistir exatamente dessa ideia e desse projeto quando ele chegou no Ministério da Educação ele disse que tinha vergonha vergonha mesmo de Paulo Freire e em frente ao Ministério um busto de Paulo Freire que ele disse que trocaria tranquilamente o busto derrubaria se não fosse as reações dos educadores tudo bem que o método Paulo Freire é questionável como tudo é questionável questionável em se tratando de educação e de conhecimento mas isso feriu ali alguns princípios básicos da educação e da continuidade da educação no Brasil portanto se transformou sim num grande problema agora já é administrativo aqui na Esplanada viu Vitor é o Zé acho que poxa foi perfeito a exposição que ele fez só lembrar rapidamente a questão do Paulo Freire o Vélez nunca leu o Vélez é ignorante nós temos um ministro do Caçancão estrangeiro que não conhece o Paulo Freire o Paulo Freire desde a década de 60 começou isso com lá no Nordeste esse método de alfabetização lá no Nordeste junto com a Igreja Católica junto com a Igreja Católica né então tem uma longa história ele pode ser usado politicamente o método Paulo Freire no sentido de panfleto mas como não como pode ser usado por um bom método de alfabetização isso explica por exemplo porque ele é estudado no mundo inteiro nos Estados Unidos um monte de lugar e no mundo inteiro estou falando dos Estados Unidos em vários estados dos Estados Unidos e no mundo inteiro então portanto é um desconhecimento o Vélez é ignorante segundo o Vélez Rodrigues o colombiano que mal fala o português já demitiu em três meses menos de três meses quinze assessores que ele nomeou então é um caos isso que o Zé mostrou a experiência do Ceará especialmente da cidade de Sobral ela como ela tudo indica que seja boa por todos os levantamentos científicos tem de ser replicada no Brasil então por que não entusiasmar a minha educação é para viajar pelo Brasil é para entusiasmar o Brasil não é ter um bom brilhão incapaz colocado por um marginal que vive nos Estados Unidos e esse marginal é que colocou esse homem né o marginal que inclusive me elogiou no Twitter ontem com quatro postagens que eu não posso ler aqui porque aqui o nível é outro não é do marginal da Virgínia né a coisa está então precisa ter gente capaz eu falei o Mozart Ramos aqui da da fundação Ayrton Senna um sujeito do Instituto Ayrton Senna melhor dizendo um sujeito extremamente incapaz que era para estava tudo certo para ser o ministro aí uns malucos extremistas à direita de Gengis Khan resolveram falar não não vai ser esse e puseram esse doido colocado pelo marginal da Virgínia lá dos Estados Unidos então é isso só porque professor ele elogiou a escola sem partido aliás ele foi contra sim o projeto escola sem partido e agora nós temos uma escola com partido no MEC assim como tínhamos com o PT a escola com partido nós trocamos os extremismos no campo pedagógico né pô é importante ter um grande cara e nós temos excelentes pedagogos no Brasil né precisa conhecer despolitizar a educação discutir seriamente a primeira coisa dar um chute nos fundilhos desse colombiano primeira coisa José e só rapidinho para fechar falando agora do orçamento e do projeto ontem que engessou os gastos do governo deputados relataram que logo depois da votação o presidente da Câmara Rodrigo Maia enviou uma mensagem aos parlamentares agradecendo pelo esforço e pela aprovação dessa PEC que como nós já falamos mais cedo obriga agora o governo a executar todos os gastos previstos no orçamento foi mesmo uma derrota para o governo Zé? Vitor como eu sempre digo aqui foi um entendimento e quando os poderosos se entendem por aqui o povo sofre né o Congresso vai abocanhar uma parte importante do orçamento público da União o presidente da República vai administrar ali 3% é muito pouco esse projeto foi inventado como pauta bomba contra Dilma pelo ex-presidente Eduardo Cunha e ficou ali engavetado e agora foi retirado para ser votado na Câmara em dois turnos rapidamente uma emenda constitucional que já está pronta para ser votada no Senado para você ter uma ideia aí de que quando o pessoal aqui quer vota a emenda ao orçamento a emenda a constituição rapidamente uma noite tem toda a razão Zé desculpe a interrupção mas os parlamentares estão confundindo o regime é presidencialista no Brasil e não parlamentarista se os parlamentares querem assumir o governo então aí tem de mudar a constituição e fazer um plebiscito é bom lembrar que o parlamentarismo já foi derrotado no Brasil em 1963 em 1993 30 anos depois né a aprovação da PEC transforma quase que dessa PEC quer dizer você amarra o governo e transfere você dá todo o poder orçamentário ao parlamento tem a ver o equilíbrio né o presidente fica com 3% para administrar ali para atender as demandas e os problemas do país e se fosse a previdência né se eles cismassem de votar a reforma da previdência seria muito bom ô Zé obrigado mais uma vez viu bom dia pois não muito bom dia bom dia a todos ô Denise e essa decisão do congresso já repercutindo no mercado financeiro agora cedo né exatamente para quem tem dúvida se foi ou não uma derrota para o governo está aí a reação do mercado financeiro o dólar inicia os negócios em alta de 1,27% a cotação de venda do comercial em 3,916 não é reflexo direto da consequência do efeito prático dessa medida que vai ser difícil mesmo o governo fica com o orçamento engessado sem quase margem de manobra esse já é um problema que nós temos seríssimo aqui no Brasil o governo quando tem de fazer algum ajuste acaba cortando investimentos agora não vai ter nem margem para isso continua trabalhando com o desequilíbrio brutal das finanças mas o problema foi a força demonstrada pelo congresso quando quer votar uma matéria que não está em pauta uma pauta bomba que parece que nem os governistas perceberam isso nós tivemos o voto a maioria dos votos do partido do presidente inclusive o filho dele defendendo essa medida eles não perceberam o alcance que isso tem em termos de administração da máquina pública e aí fica a preocupação com a consequência que todo esse ambiente político possa ter para a tramitação da proposta de reforma da Previdência e aí vem essa reação negativa de mercado financeiro o dólar negociado acima dos 3,91 reais sendo que até ontem a alta no mês já passava de 3% 9,37 repita 9,37 agora o Rio de Janeiro Rodrigo Viga já com a gente bom dia Vigar tudo bem Brauto tudo em ordem aí bom dia bom dia pra você bom dia Denise professor Vila ouvinte e internauta da Jovem Pão sol pra cada um aqui no Rio de Janeiro nem parece que estamos no outono e o verão foi embora mas a estação da criminalidade da violência continua sempre no ar aqui no Rio de Janeiro recebeu alta agora há pouco do hospital onde estava internado na região metropolitana do Rio de Janeiro um vereador vítima de um atentado meu caro Brau ouvinte e internauta da Jovem Pão na noite de ontem na sempre perigosa e temida Baixada Fluminense foi em Belfor Roxo lá na Baixada o vereador Júlio César Silva do PTN conhecido como Bill da Piscina isso aí Bill da Piscina estava acompanhado de um policial militar em um carro quando eles foram cercados por homens armados em uma moto em um carro e os criminosos começaram a disparar logo em seguida Bill da Piscina o vereador lá da Baixada foi atingido no abdômen duas vezes e o policial militar Reinaldo Oliveira também foi alvejado o Bill da Piscina felizmente conseguiu safar lembrando que no final de semana um vereador foi morto em Japeri também na Baixada Wendel Coelho do partido Avante agora esses casos estão sendo investigados pela divisão de homicídios da Baixada que pode avaliar inclusive a possibilidade de crime político nos dois casos um fatal e outro felizmente parcial meu caro Brown ouvintes internautas da Jovem Pan nós temos operações da polícia acontecendo em vários locais aqui do Rio de Janeiro em Duque de Caxi na favela do Lixão policiamento reforçado no Morro dos Macacos aqui na capital Zona Norte do Rio de Janeiro também já tivemos registro de tiroteio e ainda nesta quarta-feira o Ministério Público Federal vai apresentar duas denúncias contra o ex-presidente da República Michel Temer pelos crimes de peculato lavagem de dinheiro e corrupção para fechar meu caro Brown ouvintes internautas você lembra daquela confusão ontem aquele tiroteio entre PMs e um delegado da Polícia Federal em Botafogo na Zona Sul do Rio de Janeiro Brown estou lembrado ele largou o aço largou o aço para cima dos PMs pelo menos dez tiros atingiram a viatura da PM um PM também que estava na perseguição foi atingido de raspão só pode ser brincadeira ele foi indiciado por disparo de arma de fogo durma com um barulho desse professor Vila amigo meu argentino que fala o seguinte o Vélez Bom é o Vélez da Argentina aí eu digo para ele nem o velho Sarsfield anda tão bem assim viu professor Vila tem toda razão tem toda razão que já disputou com o São Paulo uma final de libertadores é verdade é isso aí olha Vigar abraço para você boa quarta-feira até mais e ganhou do São Paulo ganhou quem não não precisa lembrar quem não a hora nove e quarenta repita nove e quarenta A palavra de Adriano Pires Rodrigues diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura A reforma da Previdência é essencial para a retomada do crescimento econômico brasileiro sem a reforma a gente vai procurar e podemos ficar numa situação semelhante a Portugal e Grécia que anos atrás pararam de pagar as aposentadorias aos seus funcionários em função de não ter recursos Para a economia inclusive o setor de energia essa reforma também ela é imprescindível no caso específico do setor de energia é interessante a gente observar que o número que o ministro Paulo Guedes coloca que vai alcançar com a reforma de um trilhão de reais é semelhante a arrecadação que a gente deve ter de Rote nos próximos anos que também é na casa de um trilhão Com a reforma da Previdência a gente espera que os estados a União os municípios consigam gastar esse dinheiro do Royalty de maneira mais inteligente através de desenvolvimento regional na saúde na educação e não para cobrir os teios salários que o que fizeram até hoje levando a uma situação caótica fiscal na União e praticamente todos os estados e federação portanto existe sim uma relação entre o sucesso da reforma da Previdência e o sucesso dos investimentos nas energias nos próximos anos Nova Previdência justa para todos urgente para o Brasil E você também participa grave a sua mensagem mande para o nosso WhatsApp o número é 11 974 65 1630 grave seu vídeo com o celular na horizontal celular colocado deitado mande para cá dizendo sempre o seu nome a cidade de onde você fala muitas mensagens chegando vamos acompanhar Meu nome é Reginaldo Nascimento tenho 38 anos sou natural de São José dos Campos São Paulo bairro de Paraíba sou técnico de enfermagem há 18 anos e sou a favor da nova Previdência que ela seja justa para todos sou a favor de um sistema de capitalização onde você contribui para a sua própria apresentadoria Aqui quem fala é Marçal Trigueiro sou de Pombal na Paraíba e sou a favor da reforma da Previdência pois acredito que a reforma da Previdência vai melhorar a economia do nosso país porque a população hoje já se encontra mais velha do que a nova eu sou a favor da reforma já Nova Previdência justa para todos urgente para o Brasil 9h42 repita 9h42 porque a A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência que seja justa para todos os brasileiros porque é urgente para o país mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp o número é 11 97465 1630 repetindo 11 97465 1630 Jovem Pan pela reforma da Previdência construindo o Brasil do amanhã As notícias que não podem ficar para depois você acompanha no Jovem Pan agora Os principais assuntos do dia as notícias de última hora análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan Você acompanha de segunda a quinta ao vivo a partir das quatro e meia da tarde o Jovem Pan agora Estamos em toda a rede Jovem Pan News no YouTube Facebook e Twitter Jovem Pan agora O melhor conteúdo esportivo da internet você encontra aqui no canal Jovem Pan Esportes Uma programação completa para você saber de tudo o que acontece no mundo do futebol Aqui tem muita discussão informação e muito bom humor O cara espera o Jovem Pan Sabe que eu não gosto desse negócio de ficar mexendo em time toda hora Já não tem time Está uma bagunça na diretoria Você participa aí com a gente no nosso chat do YouTube A melhor equipe esportiva do rádio agora também em vídeo E também o Máquinas na Pan com Motorsports e os principais lançamentos da indústria automotiva com muita tecnologia conectividade e mobilidade urbana Vem com a gente futebol é aqui na Jovem Pan E claro não esqueça de se inscrever Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter É fácil Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã Sem espaço e sem acento Assim sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan Corre lá Participe do Jornal da Manhã pelo Twitter Nove quarenta e cinco Repita Nove quarenta e cinco Direto para Londres A informação chegando da Europa Ulisses Neto Bom dia mais uma vez Vitor Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã O Parlamento Europeu aprovou ontem uma série de mudanças nas leis de direitos autorais aqui da região que está incomodando muito as gigantes de tecnologia Dois capítulos em especial deste novo pacote geraram controvérsia por aqui Um deles chamado por seus detratores de filtro do upload passa a responsabilizar empresas como Google e Facebook por eventuais infrações de direitos autorais cometidas por seus usuários com essa nova regra se uma pessoa publicar algo que infringe a direitos de terceiros como por exemplo uma música ou um gol de uma partida de futebol a plataforma será responsabilizada atualmente elas só precisam agir depois de serem notificadas pelos proprietários dos direitos autorais violados e essa inversão segundo as empresas pode inviabilizar as postagens como conhecemos hoje e novos filtros de upload devem ser criados Google e Amazon por exemplo chegaram a fazer uma campanha agressiva contra esta medida as empresas tentaram mobilizar seus usuários para que pressionassem os parlamentares a não aprovar essa nova regra que deve levar até dois anos para ser implementada implementada houve inclusive um debate sobre a eventual morte dos memes que invariavelmente utilizam conteúdo protegido por direitos autorais mas os políticos europeus criaram até salvaguardas para esse tipo de conteúdo que não tem objetivo comercial normalmente está relacionado a sátiras a comédia e por isso os memes aqui na Europa estão a salvo o novo pacote também prevê que produtores de conteúdo sejam remunerados financeiramente pela distribuição de links então as empresas de mídia como jornais emissoras de rádio e televisão que tem suas reportagens em serviços de busca como o Google News poderão cobrar das empresas de internet as gigantes dos setores perneiam contra essas medidas e alegam que em última instância poderão ser obrigadas até a encerrar as operações na Europa o que a gente sabe é uma grande falácia para manipular a opinião pública já que não dá para imaginar uma multinacional que possa se dar ao luxo de ignorar um dos mercados mais ricos e sofisticados do planeta que é o mercado europeu em uma seara diferente o parlamento europeu também tomou outra medida polêmica ontem foi aprovado o fim do horário de verão no continente a partir de 2021 então vai caber a cada governo individualmente decidir se quer ficar com o horário de inverno ou horário de verão permanentemente ou seja uma hora a mais ou a menos cada governo aqui da União Europeia que vai decidir isso os britânicos também estão sujeitos a essa definição é claro que podem mudar tudo depois que com o terminarem o processo de separação da União Europeia e o que acontece é que os relógios a partir de agora vão parar de ser alterados na Europa no final de 2021 essa medida já vinha sendo estudada há alguns anos especialistas dizem que a mudança pode levantar questões de saúde e que os ganhos financeiros de economia de energia são muito pequenos e não justificam mais essas alterações duas vezes por ano nos relógios Vitor nove obrigado Ulisses diga a hora nove e cinquenta repita nove e cinquenta agora os nossos destaques finais começando com Carlos Andresa queridos amigos do Jornal da Manhã o destaque final de hoje é uma pergunta será que ninguém percebeu que este papo lamentável de homenagear o 31 de março de 64 é mais uma vez Jair Bolsonaro soltando iscas para pescar aquele flaflu ideológico por meio do qual desvia assunto incômodo no caso a reforma da previdência a sua incompetência para encaminhar a reforma da previdência e assim mobilizar as suas tropas nas redes sociais quem ainda cai nesse blá 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 bom dia a todos agora você Vera Magalhães em meio a batalha da previdência que é política o governo resolveu mexer na comunicação convocou para isso o empresário Fábio Weingarten que é um antigo aliado e colaborador de Jair Bolsonaro bem desde antes da campanha Fábio faz parte da comunidade judaica de São Paulo ele tem uma empresa de pesquisas que atua em parceria com vários veículos de comunicações várias empresas de comunicações na campanha ele ajudou a entabular a estratégia de comunicação de Jair Bolsonaro foi muito importante principalmente para introduzir Bolsonaro junto a empresas e executivos da área de comunicação como a Record o SBT e a Rede TV com as quais ele tem profundas ligações ele assume a SECOM no momento em que a propaganda da Previdência é considerada pífia considerada insuficiente para atingir o grande público e deve investir mais recursos e mudar essa dinâmica levar essa propaganda falando da necessidade da Previdência para grandes veículos em outro lado ele também vai atuar para institucionalizar a imagem do presidente Jair Bolsonaro pelo menos tentar a ideia é que ele atue mais como presidente e menos como Bolsonaro da campanha apareça de forma mais profissional mesmo nas suas redes sociais e que também aprofunde o seu contato com a imprensa profissional o Heingarten não comunga do diagnóstico ali do núcleo mais próximo embora ele seja também próximo a esse núcleo de que deve-se comprar briga com a imprensa acha que isso está sendo responsável por piorar a imagem do presidente em São Paulo em outros grandes centros onde ele vinha bem mas agora começa a perder espaço junto a mercado empresários etc para isso tem inclusive uma iniciativa hoje aí em São Paulo que está sendo montada com a intermediação com a ajuda do novo titular do futuro novo titular da SECOM que é um encontro da primeira dama Michele Bolsonaro com vários casais aí do PIB da alta sociedade paulista paulistana não apenas da comunidade judaica mas empresários de várias áreas para arrecadar recursos é um encontro beneficente para arrecadar recursos para a Unibis uma união ligada essa sim à comunidade judaica então a ideia é aproximar Bolsonaro dos meios de comunicação aproximá-lo também desses formadores de opinião desses empresários e com isso tentar estancar estancar sua sangria de popularidade Tiago Ok agora o destaque final do professor Marco Antônio Vila vamos lá vamos à luta a questão que se coloca hoje mais uma vez é o susto que nós tomamos com as constantes derrotas do governo na sua relação com o Congresso Nacional em especial no caso em tela com a Câmara dos Deputados a derrota de ontem foi uma derrota caixapante 453 a 6 453 a 6 em que a Câmara claramente desafiando o Palácio do Planalto aprovou um limite de gastos do governo quer dizer na prática limita os gastos se já tinha muito pouco para gastar 137 bi agora vai ter apenas 45 essa emenda tramitava desde a época que o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados 2015 era um meio de tentar engessar o governo o governo Dilma e foi desenterrada sem estar na pauta isso é inacreditável não estava na pauta portanto contou com a liderança do presidente da Câmara dos Deputados deputado Rodrigo Maia que desenterrou dos arquivos da Câmara dos Deputados e a colocou em votação imediatamente claro que daí esse conluio foi feito com algumas lideranças da Câmara dos Deputados e teve duas votações no mesmo dia com o quoro de aprovação 453 o quoro por uma emenda constitucional que precisa de 3 quintos é 308 que é difícil obter nessa votação obteve 453 votos portanto um quoro quase 50 votos acima do quoro constitucional ou seja num dia só rapidamente é um negócio assim inacreditável agora vai para o Senado não sei se o procedimento do Senado será tão rápido provavelmente não acho do que o que ocorreu na Câmara dos Deputados e é o meio do Parlamento sobrepor ao Executivo salvo engano nós vemos um regime presidencialista não parlamentarista o parlamentarismo foi derrotado duas vezes no Brasil um sob a ége da Constituição de 1946 no plebiscito de 6 de janeiro de 1963 foi uma derrota acachapante o Brasil voltou ao regime presidencialista por quê? porque no início de setembro de 61 na crise da renúncia de Jânio Quadros o Parlamento votou a mudança do regime de presidencialista para o parlamentarista para permitir a posse de João Goulart na presidência e existia um primeiro-ministro que seria o chefe de governo e o presidente chefe de estado e foi nomeado depois o primeiro-ministro o Tancaré Neves que não tinha sequer mas a lei permitia não tinha sequer o mandato de deputado ele não era nem deputado nem senador não tinha mandato parlamentar que ele tinha sido derrotado em 1960 para o governo de Minas Gerais vencido por Magalhães Pinto e em 6 de janeiro foi antecipado o plebiscito que não seria em janeiro 6 de janeiro de 63 houve o plebiscito e a participação popular disse não ao parlamentarismo 30 anos depois em 1993 a 21 de abril era para ser 7 de setembro mas alteraram para 21 de abril foi realizado um novo plebiscito aí sob a égide da constituição de 1988 para decidir se o regime seria parlamentarista ou presidencialista e por uma maioria acachapante decidiu-se novamente pelo presidencialismo portanto teve uma nova derrota do parlamentarismo o que ocorreu ontem é como se nós vivêssemos quase que num regime parlamentarista por sinal a ideia do parlamentarismo retornou no último final de semana sempre quando há uma crise no presidencialismo alguém volta a falar em parlamentarismo mas para voltarmos ao nosso tema o que acabou acontecendo você engessou de tal forma se você tinha muito pouco que era 137 bi bilhões de reais e agora vai ter 45% como é possível isso não dá é uma questão na matemática não há ideologia como é que se resolve essa questão e o que representa de um lado uma vingança do presidente da Câmara dos Deputados em relação ao presidente da República que inclusive postou aí o Twitter algo que eu falo todo dia tem de tirar o Twitter do presidente que não é ele que é falsidade ideológica é o Carlos Bolsonaro que eu faço em nome do presidente que é gravíssimo que é gravíssimo que brincou com a prisão do Moreira Franco dizendo olha o Rodrigo Maia está tão exaltado por causa de uma questão familiar que é isso olha que coisa pequena que importa isso para a presidência da República num momento tão grave que o país vive percebam que falta responsabilidade falta altura saber em que cargo você está você não é um candidato à presidência da República você é o presidente da República Federativa do Brasil e aquilo claro e alguns outros altercações que ocorreram nos últimos dias desde o final da semana passada gerou essa aprovação vamos ver o que vai acontecer no Senado não sei volto a insistir se o trâmite vai ser tão rápido ou poderá inclusive ter uma votação negativa do Senado e a história passa a ser outra mas é uma demonstração clara que não há mínima articulação na política política do governo hoje o governo é uma bagunça é uma bagunça e com reflexos certamente tenebrosos no campo econômico é necessário ter uma articulação mas nós estamos falando nisso há semanas e o que vai acontecer ao invés do governo rearticular o presidente da República vai para onde no dia 31 de março no domingo Israel vai fazer o que fazer o que Israel que importância tem essa visita hoje nessa conjuntura tão difícil que o país vive perceba se você perde uma votação dessa como perdeu ontem e com a divisão do partido um líder do governo dizendo uma coisa na câmara o líder do governo do congresso dizendo outra dos dois são do mesmo partido político perceba a confusão o que pode acontecer com a tramitação da reforma da previdência na CCJ comissão da Constituição e Justiça já está um caos já está um caos vide que Paulo Guedes o ministro da economia acabou não comparecendo vai comparecer quarta que vem o presidente da comissão um rapaz de primeiro mandato diz assim eu não aceito pressão dizendo publicamente em plena reunião da comissão isso é absurdo quem diz que não aceita pressão é porque aceita pressão é o oposto é o oposto sequer tem relator pode ser ele diz pode ser que até quarta-feira quando vem o ministro não tenha relator qual o problema claro que é problema não é possível a proposta instalar não ter relator em cima não tem andamento nenhum é um verdadeiro absurdo né então é necessário a impressão que dá que é um desejo que o Brasil caminhe para o caos sabe que é uma coisa meio ali no fundo né do que o sujeito pensa do que alguém que está no governo acho que quer o caos né parece aquela história da teoria das ruínas que o Hitler gostava é uma longa discussão no campo da arquitetura não vou externar aqui nem há tempo para tal que era a teoria das ruínas dos monumentos das lembranças da história tal eu acho que tem uma teoria das ruínas no campo político agora aqui no Brasil e quem planta o caos colhe o caos e o caos significa sair da presidência da república não pensa que quem planta o caos fica na presidência quem planta o caos sai da presidência nós estamos vivendo um momento difícil é necessário responsabilidade daí que eu chamo os setores sérios da economia brasileira da política brasileira para dar um choque de responsabilidade na presidência da república o que aconteceu ontem é uma demonstração clara que o governo não só não tem maioria parlamentar não tem articulação política está colocando em risco aquilo que é vital para o quadriano presidencial a reforma da previdência mas mais importante mais importante do que a sobrevivência política e o ganho político isso possa ter para o governo é a questão do Brasil o Brasil é que a questão chave a reforma da previdência não é de um governo é de interesse de todos os brasileiros e o governo não está entendendo isso 10 horas repita 10 horas e depois de ser demitido pelo ministro da educação Ricardo Vélez Rodrigues da presidência do INEP o ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Marcos Vinícius Rodrigues deu uma entrevista ao jornal Globo disse que o ministro é gerencialmente incompetente que não tem controle emocional para comandar a educação brasileira falou também que a portaria suspendendo a avaliação da alfabetização no país nesse ano apontada como motivo da demissão foi apenas um pretexto e assim a gente encerra o nosso Jornal da Manhã agradecendo muito a você pela sua companhia pelo carinho da sua audiência continue ligado aqui na programação da Jovem Pan uma ótima quarta-feira a gente se encontra até mais